Alô amigos do EsporteV, a partir de agora acompanhamos mais uma vez todas as emoções da Superliga Feminina bombando Minas e Sesi Bauru. Vamos para o segundo jogo semifinal. Temos imagens ao vivo do Centro de Desenvolvimento de Voleibol na Bolha de Saquarema. Vamos para a segunda semifinal. Minas joga contra o Sesi Bauru. Minas superou Brasília nas quartas, venceu os dois confrontos por dois, três setes a zero. E o Sesi Bauru passou pelo Sesc Flamengo em três jogos, perdeu o primeiro jogo, venceu os outros dois. O Minas chega, na opinião do Rubinho, do técnico do Sesi, como um grande favorito, porque o Minas só perdeu um jogo durante toda a Superliga. Tá aí a Lara. Jogadoras no aquecimento e nós vamos à quadra. Alô, Léo Ramawaki. Fala, Luiz. Boa noite para você, para a Fabi, para todo mundo ligado com a gente aqui no Sport TV. Continua com a gente, né, depois desse jogão entre o Osasco e o Praia Clube. Bom, promessa de outra partida bem disputada, viu? O Minas tá a 21 jogos invicto. 21 jogos sem perder. A última derrota foi em novembro do ano passado para o Osasco. Nesse período aí, o Minas ganhou a Copa Brasil em outra bolha montada aqui em Saquarema. Aqui em Saquarema, o técnico Nicola Negro tem praticamente força máxima. Apenas a Líbero Luana testou positivo para a Clube 19 e permaneceu em BH em isolamento. O Sesi Bauru chegou pela segunda vez nas semifinais. Passou um sufoco danado com o Sesi Flamengo. Foi a série mais equilibrada das quartas do final. E o técnico Rubinho tem uma dor de cabeça. A Dobriana Rabadzieva se machucou no quarto sete do terceiro jogo das quartas do final. Uma lesão no ministro, no gênero, uma lesão séria. Ela está por aqui em Saquarema dando apoio para as meninas. Hoje ela não joga, está fazendo tratamento. Vamos ver aí se ela consegue jogar no próximo domingo, por exemplo. Volto contigo, Luiz. Valeu, Léo. Um desfalto sentido e vamos à primeira participação. Léo Ramauac já apresentou. Com muito prazer. Eu estou com o maior líbero de todos os tempos. Comentarista do Sport TV da Globo, Fabi Alvim. Alô, Fabi. Vamos para o segundo jogo, aliás. Primeiro jogo espetacular. Uma grande vitória do Praia. E agora vamos com Minas e César e Bauru. Boa noite, Fabi. Boa noite, Luiz. Ao Léo, amigo do Sport TV. Sexta-feira é movimentadíssima, né? Não é pra menos. Sextou com tudo. É isso, sextou com tudo. Mais uma partida que a gente espera com equilíbrio, né? A gente sabe do favoritismo do Minas. Equipe mais regular da temporada. Um time que se habituou, né? Chegar a finais. Tem jogado uma competição bastante consistente. Com destaque de lado a lado, né? Mas chamar atenção pro bom momento também de Bauru, né? Vencer uma série de virada, Luiz. Na casa do adversário. Então, um emocional bastante lá no alto, né? Digamos, por conta dessa virada. Eu acredito num certo equilíbrio. Mas, né? Com aquele favoritismo do Minas por conta dessa... Esse destaque que, por exemplo, o Rubinho falou, né? O time que foi mais regular durante toda a temporada. Léo Ramawaki. Oi, Luiz. Vou conversar com o Nicolane. Eu vi que tá batendo um papo com o Petrage. Já vou puxar ele aqui. Assim que terminar esse papinho aqui. Só um minutinho. Beleza. Estamos vendo aí o Simis na fase final de aquecimento. Lembrando que o Minas só perdeu uma partida pra Osasco. E por três setes a zero. E durante toda a competição, perdeu apenas nove setes. Uma campanha mágica do Minas, Fabi. O Minas tá precisamente, Luiz, há 117 dias sem perder, né? O time que vem realmente chamando a atenção por conta dessa performance, né? Thaís, Amacris, Karol Gataz. O time como um todo jogando muito bem. Léo Ramawaki. É isso, Luiz. Agora sim, tô com o Nicola. Nicola, boa noite. Qual a pressão que o Minas tá carregando de fazer uma campanha histórica na primeira fase? Tá aí há 21 jogos sem perder, né? Vem de um título de Copa Brasil. Como é que você lidou com essa pressão que vem do externo? Como é que você blindou as jogadoras? Boa noite. Boa noite a todos. A pressão não depende do que fizemos na regula CISO. A pressão é porque essa é na semifinal, do playoff, de uma Superliga muito equilibrada. E sabemos que o adversário que vamos encarar hoje, Bauru, é um adversário muito forte. Assim, a pressão é data do jogo, não dá o que fizemos até agora. Mas vamos confiar antes, em base ao que fizemos até agora. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto pro Rubinho. Grande jogo. Já, já vamos confirmar as escalações. Promessa de muita emoção. Agora, em relação ao que o Rubinho falou, Fabi, me parece muito também tentar passar a responsabilidade pro lado do Minas. Tirar a pressão de cima das suas jogadoras. Sim, Luiz. E pode ser uma boa pra equipe de Bauru, né? É importante você reconhecer a qualidade do seu adversário, mas também entender o potencial do seu time, né? A equipe de Bauru conta com a principal contadora da competição, que pode ser um fator determinante, né? Polinan tem 398 pontos na Superliga, e assim como foi na temporada passada também. Então, talvez seja isso, né? Olhar por esse lado também. Vamos ouvir o Rubinho? É isso, vamos ouvir o Rubinho. Rubinho, boa noite. Qual o tamanho do desafio de enfrentar um Minas, que vem fazendo uma campanha histórica, do lado deles, né? E sem ter a Rabatzeva, que chegou e agregou bastante. Qual que vai ser esse desafio de enfrentar um time tão forte e sem a Dobriano? O desafio é jogar bem. Tem que jogar bem pra ganhar de uma equipe que tá muito bem no campeonato. Vejo uma performance realmente muito forte ao longo da classificatória. E jogar bem, jogar bem bastante tempo. Jogar bem o jogo inteiro. Suportar a pressão do jogo e buscar ponto a ponto. Acho que é esse o segredo. Muito obrigado, Rubinho. Luiz, volto contigo. Valeu, ouvimos os dois treinadores. E estamos curtindo aí a escalação do Minas. De Macris, Carol Gattaz, Pridaroit. A levantadora Macris joga de máscara. Megan joga na ponta. Dani Coutinho é a oposta. E nós temos a Thaisa, que é a central. Perdão, erro na nossa escalação. Nicola Negro é o treinador italiano, Nicola Negro. Vamos confirmar agora a escalação do César e Bauru. Dani Lins é a levantadora. A Denise é a central. Mara também é a central. Perdão. Tiffany joga na ponta. Polina é a oposta. E Brenda Castilho é a líbero. Perdão, problemas na escalação. A Vanessa é jogadora de ponta. Peço desculpa, tivemos um problema técnico. Problema na escalação. Mas os times são esses. Macris, Dani Coutinho, Carol Gattaz, Thaisa, Megan, Pridaroit. Leia é a líbero. César e Bauru com Dani Lins. Polina, Raimova, Mara, Denísia, Vanessa, Iancchi, Tiffany e Brenda Castilho. Aí, Angela Graz, a juíza de cadeira. E o Rogério Spilkowski é o juiz de baixo. Hashtag Vôlei no Esporte TV. Você bombou durante a transmissão do primeiro jogo. Estamos com horas, horas e horas. E meu amigo Bruno Souza avisou. Vai terminar no sábado. É isso aí. Vai terminar no sábado. Você escolhe a melhor enquadra. Troféu Viva Vôlei. Acesse vot. ge.globo.com.br Vôlei. É o Spikowski. E o time do Minas. O poderoso time do Minas sendo apresentado nesse momento. Toda a animação ali da Dani Coutinho. Leia é a líbero. Taísa tem 1,96 de altura. Leia tem que saltar para pegar a mão da Taísa com os braços levantados. Fabi, a expectativa é de um grande jogo. Com certeza vai terminar no sábado. Você espera jogo longo ou o Minas pode fazer valer o seu favoritismo e vencer até por eventuais 3x0. O que você pensa? Olha Luiz, nos três encontros foram 3x3x1. Então eu vou ficar nessa possibilidade. Acho difícil um 3x0 por conta das questões emocionais que envolvem esse confronto. Mas eu espero o equilíbrio sim, não tenha dúvida. E o time de Bauru vem com a equipe que terminou aquele 5x7 depois da ausência, da contusão da Dobriana, Rabatzeeva. Vanessa Yancki mantida no time. Lembrando que a Vanessa entrou muito bem no time. E aliás fez 3 pontos no 5x7. Aliás, ela e a Denise foram os principais destaques da equipe bauruense. Está aí a levantadora Macris. Temos duas levantadoras de seleção brasileira. Um duelo espetacular. Macris contra a campeã olímpica Dani Lins. Está aí a Vanessa Yancki. Vale ajeitar o coque aí da Pridaroit. Vamos para um grande jogo. Promessa de muita emoção. Semifinal número 1 envolvendo Minas e Sesi Bauru. Minas superou Brasília nas quartas. Venceu os dois jogos por 3x7x0. E o Sesi Bauru passou pelo Sesc e Flamengo. Vamos para o início do primeiro set. Estamos juntos. Hoje é dia de dormir mais tarde. Hashtag vôlei no Sport TV. Começam as emoções do primeiro set. Macris com o passo na mão. Chama a bola de saída de rede. Thaísa faz uma Superliga espetacular. Brilhante Thaísa. Luiz, eu assino embaixo, viu? Que temporada. Mais uma era Thaísa. Com a camisa do Minas. De fato, fazendo diferença. 1 a 0, Minas. Estamos no início do primeiro set. A Macris joga de máscara. Tá aí a levantadora Macris. Dani Lins, o levantamento. Saída de rede. Mara, toca no bloqueio. Leia na cobertura. Macris tem contra-ataque também pela saída de rede. Solta o braço a Dani. E a bola acaba caindo. Dani Coutinho. É americana. Dani Coutinho. Daniel Coutinho. Ponto para o Minas. A Coutinho teve uma lesão no tornozelo. Ficou algumas partidas fora, né? Desde o último confronto contra o time de Brasília. Pelas quartas de final, ela voltou. Marcou oito pontos. Minas faz 2 a 0 no início do primeiro set, sacando Macris. Em relação a Tóquio. Macris e Dani Lins são as duas levantadoras, Fabi. Eu colocaria a Roberta também nessa briga, viu, Luiz? Aliás, se tem jogadoras que devem estar com essa ansiedade por essa lista do Zé Roberto Guimarães, certamente muitas delas estão envolvidas nessa semifinal aqui. Sacando Macris mais uma vez. Não chega na mão da Dani Lins. Tiffany na diagonal. Leia pegou. Tem contra-ataque. Pri da Aroite. Danilin sem levantamento. Tiffany mais uma vez. Toca no bloqueio. Macris armando o contra-ataque. Acelera. Pipe pelo meio. Atrás da linha dos três. Ponto. Megan. Ponto Minas. Que início do Minas, hein, Luiz? Muito volume de jogo. Tocando em todas as bolas no bloqueio. Aproveitando o contra-ataque agora com a Mega. Já pontuou a Thaísa. Já pontuou a Coutinho. E agora a Mega. Pelo meio. Atrás da linha dos três. O Minas faz três a zero. Estamos no primeiro set. Vai bombar com certeza. E é bom demais você participar conosco na nossa hashtag. Sacando Macris mais uma vez. Ponto de saque, Macris. O início fulminante espetacular do Minas. Quatro Minas. Zero. Sesi Bauru. Deve parar e roubar em algum momento. Porque uma estabilidade na linha de passe com as duas principais responsáveis, né? Pela linha de recepção da equipe. A Vanessa e a Brenda Castilho. Sacando Macris mais uma vez. Tamo juntos. Superliga 20 e 21. São as semifinais da Superliga Feminina. Sacando Macris. Sacando balanceado mais uma vez. Dani Lins faz o levantamento. Bola para a entrada de rede. Alargada da Tiffany. Leia espetacular. Marpolina, Dani. Lá vem Tiffany na pancada. Tiffany. Ponto Sesi Bauru. Importante ponto da Tiffany, né? Para colocar a bola no chão. O time dá uma respirada nesse início. Mas começou a abrir uma vantagem, né? Uma largadinha muito bem feita. Chegou a Leia. Aliás, bom início da Leia também pela equipe do Minas. Primeira bola que o Sesi consegue colocar no chão. Mara. Leia. Macris com o passo na mão. Bola de segurança. Fechou demais nessa diagonal. É ponto Sesi Bauru. Velocidade imprimida pela Macris, né? Que é outra característica que tem feito bastante durante toda a sua trajetória, né? Como jogador, é esse diferencial da Macris. Coutinho pegou muito mal na bola. Exatamente. Sacando a central, Mara. Começou no Mackenzie em Minas. Bola de cheque na pancada. Olha só. De 4 a 0, vem para 4 a 3. Encosta na boa o Sesi Bauru. Esse é um bom caminho para o Sesi Bauru. Forçar o saque. Certamente o time vai buscar essa que recepcionou por último, a Meganese, que é a jogadora de mais instabilidade na linha de passe do Minas. Ponto de Tiffany. Mara sacando mais uma vez. Megan. Macris. Bola para a sede de rede. Pri Daroit. Achou um lindo corredor a Pri Daroit. Com curiosidade a respeito da Priscila Daroit, já jogou como central, como oposta e joga como ponteira passadora. Ponto de Pri Daroit. Minas 5, Sesi Bauru 3. Pri Daroit sacando o balanceado. Dani Lins na segunda. Macris pegou. Thaísa no levantamento. É para a saída de rede. Bola para fora de Dani Coutinho. Ponto Sesi Bauru. Perde uma boa chance de contra-atacar. Agora Dani Coutinho, outra vez, parece que não encaixa muito bem na mão dela. Busca uma jogadora um pouco mais longa. Ela vai reta, parada. Desperdiça a chance menos. Sacando o Dani Lins. Bola para o meio, para a Thaísa. Sobrou de cheque, sobra na boa, Dani Coutinho. Ponto da Americana, ponto Minas. Agora quem bobeou foi a Polina, né? Foi uma largadinha da Thaísa. A bola nem ficou combinação muito adequada, né? A Polina errou na preparação e acabou dando a bola de graça ali para a Coutinho, que dessa vez colocou no chão. Sacando a central da Seleção Brasileira, Thaísa. Supercampeã Thaísa, de 1,96m de altura. Dani Lins, com um passo na mão, bola chutada na ponta. Polina Raimova. Ponto de Polina, o primeiro dela, uma jogadora importante. É a oposta, é a jogadora da bola do sufoco, tá aí Polina Raimova. Passe espetacular da Brenda Castilho, num saque arrasante da Thaísa. Ela colocou essa bola nas mãos da Dani Lins. Polina Raimova tem uma média de 4,91 pontos por sete. Tiffany fica na rede. Ponto de graça para o Minas. Todas as emoções da Superliga. Tivemos uma vitória espetacular do Praia. Praia batendo os asco por 3x7x2. Você acompanhou com Bruno Souza e com Marco Freitas. Sacando Dani Coutinho. Minas 7, César e Bauru 5. Dani Lins, bola de primeiro tempo, a Denízia. Dani Lins, meio atrás da linha dos 3, porta deixada pra Tiffany. Vibra Carol Gattaz. E tem que vibrar muito, hein, porque ela faz uma leitura perfeita. Na primeira oportunidade ela amortece a Denise e na sequência ela paradinha, fechando ali esse fundo meio da Tiffany. Carol Gattaz, central de 1 metro e 92. Nossa companheira aqui nas Olimpíadas foi comentarista do Sport TV em Pequim e em Londres. Dani Lins com o passo na mão. Raimova! Ponto de Polina Raimova. Ponto César e Bauru. Luiz, você fala dessa história da Carol que se reinventou e se identificou demais com essa camisa do Minas. É jogadora em quadra que mais tempo defende as cores do Minas, só na sétima temporada. Essa aí, será que vai estar na lista do Zé? E olha que história, hein? Que história. Virando os 40 anos. Que história seria escrita pela Carol Gattaz se ela tiver essa oportunidade. Macris. Tá aí! Carol Gattaz atacando. Olha o contra-ataque. Tiffany alargada ao lado do bloqueio. Macris, Carol se apresenta para o levantamento alargada atrás do bloqueio. Temos um bom rali. A Denízia para cima. Tiffany larga no meio da quadra. Caiu! Macris tentou. Houve uma certa confusão. Leia Macris, a bola cai. Ponto César e Bauru. O terceiro ponto da Tiffany. Usando o largadinho em duas oportunidades. Essa aí, você viu que estava... É da Macris ou é da Leia? Aquela ali é quem chamar primeiro. Porque a Macris leu bem, percebeu, mas a Leia também estava na bola. Ponto de Tiffany. Minas 8, César e Bauru 7. Um belíssimo início de jogo. Reforço. Hoje você vai dormir tarde, hein? Vale a pena ficar até mais tarde ligado no Sport TV 2. Sacando a central, a Denízia. Brindaroite buscou, conseguiu botar a bola em jogo. O time do Minas tem contra-ataque. É na pancada. Vanessa. Macris arma o contra-ataque. Belíssima bola. Que diagonal bonita. Megan. Ponto Minas. Falando em reinvenção, essa é outra, né, Luiz? Teve filho, teve lesões gravíssimas na carreira. Megan Neese. E com a camisa do Minas, fazendo também uma temporada muito boa. Velocidade ali imprimida pela Macris nesse contra-ataque. 9'7. Danilins. Polina Raimova é na pancada. Uma jogadora de 1,96, muito alta, com muito alcance. Ela passa de 400 pontos. Chegou a 401 pontos na Superliga. Está aí Polina Raimova. Que marca impressionante, hein, Luiz? Que marca. E ela tem o melhor saque também da Superliga. Falando nisso. Estava atenta. Karol Gattas faz o levantamento. Dani. Dani Lins. Chuta no meio. Mara. Belo volume de jogo. Polina Raimova. Dois toques de Dani Lins. Dois toques. Ponto Minas. E a Dani foi fazer uma bola na maior distância. Com grau de dificuldade. Bastante difícil. Bem marcado aí pela primeira árvore da Ângela. Nenhuma dúvida. A bola girou um pouquinho demais. Não é comum acontecer isso com a Dani Lins, não. Mas também acontece com as melhores. Dois toques. Sacando o Karol Gattas. Dois toques. Dois toques. Dois toques. Dois toques. Dois toques. Dois toques. Karol tá com 39 anos. Dani Lins. Pensou a jogada. Polina Raimova. Largada atrás do bloqueio. Karol Gattas chegou de forma espetacular. Trabalha de novo. César Bauru. Dani Lins. Bola na diagonal. Não caiu. Ataque da Vanessa Yank. Olha o contra-ataque. Pri Daroit. Castilho. Dani Lins. Com uma das mãos. A bola largada atrás do bloqueio. Que ralinho. Que volume de jogo. Pri Daroit passou. Ela passou da mão direita. Passou da mão esquerda. Ponto. César Bauru. Num longo. Num lindo rali. Muito bem disputado. Pena que ele termina com um erro. Mas olha as defesas que acabou. Olha essa bola da Karol Gattas. 24 segundos. Exatamente, Luiz. Muito bem chegado. Depois na diagonal. Olha, chegou mais uma ali. A Daniele Coutinho. Na sequência, o erro na manchete. Que a Pri Daroit nem teve oportunidade de passar. Bola impossível para a Pri Daroit. Minas 10. César Bauru 9. Taita Isa. Primeiro sete de jogo em Saquarema. Macris. Pri Daroit. Bela diagonal e defesaça da Brenda Castilho. Olha o contra-ataque. Tiffany. Pega no bloqueio. Ponto. César Bauru. Tiffany. Que defesa da Brenda Castilho, hein? Que defesa sensacional nesse contra-ataque. A gente vai vendo a repetição. Ela bota para o alto. Em condições da Dani jogar com quem ela quiser. Nem se mexeu. Botou na mão da Dani. Nem se mexeu. E a Tiffany melhor ainda. Quarto ponto da Tiffany. Excelente início da ponteira da equipe de Bauru. Está tudo igual 10 a 10. Lembrando que Minas chegou a ter 4 a 0. Thaísa largada atrás do bloqueio. Está em jogo. Passa para a quadra do Minas. Thaísa. Ela pede a bola. Bola para ela. Thaísa na diagonal. Fora. Não pega no bloqueio. Ponto. César Bauru. O time paulista está na frente. 11 a 10. Essa jogada foi forçada ali de manchete para a Thaísa. Para a Polina é difícil chegar lá embaixo. Polina é grande. E quase que cai. Na sequência pediu desvio da Thaísa. Mas parece que não aconteceu não. 11, César Bauru. 10 para o Minas. Ex! Ex! Golpe de vista errado de Prida Aroit. Décimo segundo ponto. Está sacando muito o Vanessa Ianc. Polina Raimov é a melhor sacadora da Superliga. A segunda é Prida Aroit. Ex-César Bauru. Está vendo com o saque muito agressivo. Trabalhamos sempre com o nosso sistema. Não fazemos um movimento contrário. Vamos sempre para o outro lado. Agora é o momento de ter a bola alta e jogar. Vamos, vamos, força. Força, galera. Força. Segue esses braços. Fazendo o nosso passe. Atacante no comando, chamando. Vamos fazer. O Nicola já chama atenção. Porque os times que jogam contra o Minas entendem que a Macri joga com muita velocidade. Se o passe chegar na mão, fica difícil fazer a leitura ali no sistema defensivo. E por conta disso, os adversários vêm forçando o saque. Ele preocupado com a sua linha de passe. Falando, de repente, até uma bola recepção para o alto. Porque a virada de Bauru se dá por conta dessa aposta a partir do Moussard. E, Fabi, tem um detalhe muito interessante a respeito do time do Minas em relação a essa velocidade que a Macri acelera mesmo o jogo. Jogadoras de segurança, eventualmente, são as centrais. O que não é comum. Exatamente. Duas, aliás, duas centrais. Feito uma temporada com a camisa do Minas. Espetacular. Carol Gattaz está aí. Sacando, Vanessa, mais uma vez. Sesi Bauru, 12, Minas, 10. É um jogão de vôlei. Saque para fora. Roda o Minas. Minas foi o time mais regular na atual temporada do Brasil. Estou incluindo aí também a Superliga masculina. O mais regular é o Minas. Um ponto na frente, o Sesi Bauru. Tamo juntos. Hashtag vôlei no Sport TV. Sacando aí a fada vegana. Sacando uma Cris. Vanessa botou na mão da Dani Lins. Polina Raimovas. Explode no bloqueio. Pegou na Dani Coutinho. Tem uma curiosidade desse início de jogo, né? Teve um ponto de saco da Vanessa Ianc, mas só a Tiffany e a Polina pontuaram pela equipe de Bauru. Que pancadaça da Polina e a festa da Mara. É jogo semifinal. É jogo importantíssimo. Hoje o primeiro jogo. Domingo nós temos a segunda rodada. Macris tem levantamento. Brinda Light. Bonito! Linda bola. Hoje tivemos a vitória do Praia sobre Osasco. Domingo tem Praia e Osasco às 19 horas. Com transmissão do Sport TV 2. E 21h30 tem Sesi Bauru e Minas. Também ao vivo no Sport TV 2. Rodada dupla domingo pra você também. Sacando a gaúcha Pridaroit. Erro na recepção. Macris. Thaísa no levantamento. Pra entrada de rede Megan. Macris. Dani. Dani Lins. Saída de rede. Bola alta. Polina Raimova. Essa é a bola dela. É bolão. Quando a gente fala bolão, é uma bola alta. Realmente alta. Durante muito tempo, por exemplo, a seleção cubana jogou com o bolão na ponta. É bola alta pra ela. Polina Raimova. Minas se enrolou. Devolveu a bola pra equipe bauruense. E a Dani Lins apostando na Polina. O quinto da Polina, a principal apontadora da partida até aqui. Aí a levantadora Dani Lins. Campeão Olímpica. Brilhou em Londres. Começou jogando no esporte Recife, sacando o Dani Lins. Bom saque em cima da Megan. A Americana ataca. Tava afastada. Tava na linha dos três. Castilho. Levanta. Lá vem Tiffany. Bola boa. Bola dentro. O outro é ponto de Tiffany. Ponto Sesi Bauru. Muito bem construído. E o carinho no levantamento da Brenda Castilho. Olha, ela vai lá embaixo. Coloca na pinta pra Tiffany. E pra diagonal. Em cima da Leia, que é uma grande defensora. Não deu pra ela nessa diagonal, não. Brenda Castilho nasceu na República Dominicana. E foi eleita a melhor líder dos Jogos de Londres. Que bolaça! Macris numa armação linda. Ponto Minas. Esse é o diferencial, né? Bola de almanac. Se a gente observar na repetição, você não sabe pra quem vai a bola. As três sobem com a Taísa. É isso, Luiz. A leitura é essa. Dá pra perceber nesse tipo de movimentação a diferença que faz quando os passes chegam na mão da Macris. Sacando o Taísa. Bom saque em cima da Brenda. Caiu! Ponto de Taísa! Mais um ponto do Minas. Taísa que também se destaca em números de pontos de saque. A quinta principal sacadora da competição. Fazendo agora o vigésimo terceiro ex. Taísa começou jogando no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube. Saca a Taísa mais uma vez. 15 e 14. É um jogão de vôlei pra você. Bolida Raimundo empurra! Bola boa! Tem que ficar atento ao critério da arbitragem em relação a esse tipo de lance. É sempre perigoso, mas a Paulina usa toda a sua envergadura. Lance normal pra mim, mas é importante exatamente essa palavrinha aí, Luiz. Critério pra que isso seja norteado ao longo da partida. Na frente, o time do Rubinho. Macris, bola de segurança pra entrada de rede. Mais um ponto de Megan. O passo nem sai nas mãos nessa jogada. E mesmo assim, a Macris tá com tanta confiança que ela acelera. O jogo da Macris encaixa muito com o jogo da Meganysia. Uma jogadora que gosta dessas bolas aceleradas também. Primeiro set muito equilibrado pra você aqui no Sport TV. Dani Lins com o passe na mão é na pancada. A Denízia! E ela sai vibrando na sua principal característica. Uma central de muita vibração. A Denízia. Fez um quinto e decisivo set. Sensacional na vitória das quartas de final. Uma das principais pontuadoras do time. Com essa vibração que é particular. Com pontos de bloqueio. Foi decisiva a Denízia. Sesi Baru, 17, Minas. 15, bola pra cima. O ataque da Dani Coutinho. A Denízia se apresenta pro levantamento. Polina Raimova na saída de rede. Prida Aroit, Macris. Meganysi! Ponto do Minas! Ponto de Meganysi! O quinto da Mega, hein? Quinto ponto da Meganysi. O Nicola Negro venceu a desconfiança. Até parte da torcida tinha uma certa desconfiança. E a dupla americana, a Dani Coutinho e a Meganysi, a dupla se encaixou na proposta, com uma proposta de um jogo acelerado. Léo Ramawaki. Cassielli entrou no lugar da Meganysi. Ela tá lá no saque. Cassielli entra pra sacar no Minas. Jogaço de vôlei. Tamo juntos aqui no Sport TV. Passou. Entrou pra isso e se deu muito bem. É ponto de Cassielli. Ponto do Minas. Sorriso bonito. A sorte ajuda. Bate na fita e cai. Só entra na fria, né, Luiz? Entra pra sacar. Sempre fazendo boas passagens ali. A Cassielli, jogadora que domina muito esse fundamento. E olha, ponto importante. Era exatamente o que eu ia falar. Um 17 a 17. Isso aí, Luiz. Ponto importante. Sacando Cassielli mais uma vez. De novo o arrasante. Sacou em cima da Vanessa. Macris. Lá vem Minas. Pri da Aroide. Minas. Pri da Aroide pontuando. Minas 18. César Mouru 17. O jogo é dinâmico. O jogo muda de mãos de uma forma muito rápida, né? Olha, acabaram se estranhando. Aí, de repente, uma comunicação de quem iria nessa bola da Anilinche. E a Brenda Caxílli, o Minas aproveitou o contra-ataque. Parou o Rubinho. Vamos ouvi-lo. Toda essa bola. Ei, as bolas quebradas. As bolas quebradas, ela vai trabalhar lá na ponta. A Megan vai fazer esse movimento aqui. Tá? Ela tá falando lá com a Polina pra essa situação aqui. Tá legal? Então, é isso. E vai trabalhar a bola. Ela vai encostar. Encostaram várias bolas. Vamos continuar pressionando, tá? O saque tá legal. Estamos fazendo pressão. Vamos dar a continuidade pra quebrar. Estamos juntos no grande jogo. Jogo semifinal. Superliga Feminina. Minas e César de Bauru. EsporteV. Somos todos campeões. Bora. Vamos ajustar agora. De novo. Vai. Esporte. E eu. Aqui da Mais Green. Vem. Joga junto. O Minas não perde um jogo desde 27 de novembro do ano passado. Somando Superliga, Copa Brasil. Então, obviamente, é o time a ser batido nessa Superliga Feminina. Tá aí a Brenda Castilho. Hashtag Vôlei no EsporteV. Você conversando com a Fabi. Sacando o Cassiel. Passagem pelo saque da Cassiel. Mexeu ali na equipe o Nicola Negro. Tem confiança nessa jogadora. E ela dali não saiu mais. Ninguém tá tirando a Cassiel do saque. Minas, dois pontos na frente. 19 e 17. Sacando o Cassiel mais uma vez. Arrasante. Dani Lins. Chuta. Mara. Tá aí, Mara. E jogadora do Minas. Agora achou bem a Dani Lins, a Mara. E acreditou, né? Passa veio muito rápido pra Dani Lins. Improvisou achando a sua central. Entrou dentro do bloqueio duplo ali entre Macris e Karol Gattaz. O braço da Karol Gattaz tava um pouco afastado da rede. Saque de viagem. Forte. Macris. Brindaroit. As jogadoras de extremidades do Minas começam muito bem. Priscila Daroit. Deca Neganize. Rodando praticamente todas as bolas por ali. Lembrando que o Minas é o atual campeão da Superliga. Não tivemos a edição do ano passado. Ela foi interrompida. Em função da pandemia, o último campeão é o Minas. Minas três vezes campeão da Superliga. Vanessa Yante. Alargada no meio da quadra. Brindaroit. Macris. Bola de primeiro tempo com a Thaísa. Tem contra-ataque. Dani Lins. Vanessa. Ponto. Ponto. O César e Bauru. Polina fica reclamando. Uma invasão por cima ali no lance. Não me pareceu nada não. Acho que a jogada foi limpa da Dani Lins. Inclusive salvando bem essa bola que tava colada. Reclamou de um possível toque. Mas... Olha ali a Polina reclamando. Não me pareceu que houve nada não. Primeiro set equilibradíssimo. Tá bombando. Lutamos juntos. Minas e César e Bauru. Macris. Bloqueio. Porta fechada. Bloqueada. Dani Coutinho. É ponto do César e Bauru. Tudo igual mais uma vez. 20 e 20, Fabi. Primeiro ponto de bloqueio da equipe de Bauru na partida, hein. E olha aí, mais um bom momento pra achar esse bloqueio da Tiffany. A principal pontuadora agora. Com seis pontos. Vanessa no saque. Em cima da Pri D'Aroit. Matriz, levantamento. Priscila D'Aroit. Mais um belo ataque. Atuação consistente até o momento de Pri D'Aroit. Mas outra também. Fazer uma temporada bem regular. Se encaixou nessa terceira passagem, né. Com a camisa do Minas Tênis Clube. Encaixou muito bem nesse ali. Quem saque a levantadora Macriz. Ela tem 1,78m de altura. Dani Lins. Saída de rede. Mara bloqueia. Duplo. Pri D'Aroit, Thaísa. Pri D'Aroit bloqueia. Ponto do Minas. Fechando a paralela da Mara, hein. Vai parar aí o Rubinho novamente. Pri D'Aroit. Porta fechada pra Mara. Ponto do Minas. De novo, na China. O bloqueio de Priscila D'Aroit. Bora concentrar. Vamos embora. Tiffany era ímol, hein. Tiffany era ímol. Defesa contra Tiffany. Quem fora de bloqueio, hein. Vamos. Pipe. Retardamos o tempo. E depois dentro. Fazemos um tempo. Fala quebrada. Vamos embora. Com Tiffany 6. Com Tiffany 6. Galera, vamos embora. Final de 7. Final de 7. Dois pontos na frente do Minas. Análise. Aqui ao vinho. Muito interessante o Nicola, né. Montando uma estratégia pra jogadora que tá recebendo o maior número de bolas, né. Que é a Tiffany. Todo o desenho tático, né. O Nicola que é um jovem treinador. Tem 41 anos. Mas muita experiência. Rodou o mundo inteiro já. Jogou, né. Dirigiu times no Azerbaijão. Na Polônia. Na Turquia. Inclusive, já foi treinador da própria Polina, né. Numa passagem pelo voleibol a zero. Minas 22. Sesi Bauru 20. Primeiro sete tá bom demais. Sacando uma crise mais uma vez. Paniceia na recepção. Brenda busca. Polina Raimova. Bola importantíssima. Teve coragem. Atacou pelo meio atrás da linha dos três. Polina Raimova. Pelo grau de dificuldade, ela passa a ter mais relevância ainda. A recepção não saiu. O levantamento feito pela Líbero. Castilho. Bola fora da rede. Bloqueio bem armado. Elástica o espaço. O Minas tem três ciclos de Superligas. Foi segundo colocado cinco vezes. Terceiro colocado seis vezes. Conta aí, Léo. Mara e Danilins deixaram a quadra. Feizes que vai sacar. E Sueli entrar. Também é uma arma importante no saque a Feizes. Macris com um passo na mão. Taísa. As centrais do Minas são atacantes de segurança da Macris. De novo, Taísa. E tanta segurança, né, Luiz? Que a Taísa tinha feito um pontinho lá no início do set. Fez outro de saque e não tinha mais recebido bola. A sua levantadora preserva a principal jogadora. Para esse momento aí, exatamente. Luiz. Léo. A Danilins já voltou no lugar da Sueli. A Mega Easy também voltou a quadra no lugar. No lugar da KCL. No lugar da KCL, isso mesmo. Danilins tem levantamento. De manchete, Polina Raimova. Pisou na linha. Ela está no fundo. Ela não pode atacar na rede. Quando ela pisa na linha dos três, a atacante configura um ataque da rede. É uma violação da regra. Só pode atacar na rede. Quem está na rede. Vamos ver o pé ali. Da Polina Raimova. Pisa de leve na linha. Um show de imagens para você no Sport TV. E é set point para o Minas. Bola do set. Danilins. Tiffany. Cai com o bloqueio. Está vivo no set. O SESI Bauru. Mais uma bola fora da rede. O mesmo gesto técnico do Minas. Porque só tinha a Tiffany para atacar. Quase na linha dos três metros. Ela passou pelo bloqueio da Thais. Para o Minas é só botar a bola na quadra. 24-22. Danilins. Macris passa na mão. Thaisa. Vanessa pegou. Vanessa passa para a quadra do Minas. É set point. Macris. Saída de rede. Dani Coutinho. Ponto do Minas. O Minas fecha o primeiro set. 25-22. Com Dani Coutinho. 1-0 Minas. Um show de jogo para você. Vale a pena dormir tarde. Sextou. Sport TV. Somos todos campeões. Alô amigos do Sport TV. Estamos de volta trazendo tudo de um jogão da Superliga. Aliás, rodada dupla espetacular para você que não acompanhou. O Praia venceu em Osasco. Estamos vendo alguns momentos do primeiro set. Vitória do Minas. A análise é de Fabi. Minas venceu o primeiro set. Mas César e Bauru durante muito tempo tem jogo duro. Chegou a estar na frente no placar, Fabi. O Minas começa a parciar o melhor. Abrindo 4-0. Depois o Bauru faz um jogo de recuperação muito bom. Interessante, taticamente. O time jogando bem na defesa. Polina e Tiffany sendo as principais pontuadoras do set. Com sete cada uma. Foram as que carregaram o maior número de pontos. Danilins apostando na confiança dessas jogadoras. É um jogo, de certa forma, até equilibrado. Uma boa passagem da Cassiel acabou sendo, na verdade, determinante. Porque ela pega o set onde o Bauru está na frente. E a partir da sua passagem deixa a quadra com o Minas numa boa vantagem. Uma boa parcial também, pelo lado do Minas, da Priscila Daroit. Com seis pontos. E da Meganise com cinco. Mas um jogo equilibrado. Acho que dentro do prognóstico que a gente vinha falando, era mais ou menos isso mesmo. Um jogo taticamente parecido. A gente vai ver nos números, Luiz. Vinte e nove minutos no primeiro set. Vinte e cinco, vinte e dois. Três a um em pontos de saques. O Minas com três aces. Dois a um em bloqueios, em ataques. O Sesi Bauru pontuou mais dezesseis a quinze. E equilíbrio também nos reúdos do adversário. Cinco a quatro. Priscila Daroit marcou seis pontos. E Polina Raimovic fez sete. As principais pontuadoras do set. Falava do time do Minas. Time campeão tinha nas pontas duas jogadoras. Talvez seis ou as titulares da seleção brasileira. Gabi e Natália. Time poderosíssimo com as suas ponteiras. O Minas, ele preserva um tripé de jogadoras há algumas temporadas. E a partir dali ele aposta, né? Digamos que é espia dorsal, né? Tem a Leia, a Macris e a Karol Gatais. E o time a partir daí vai se remontando, né, Luiz? E por isso tem dado resultado com temporadas de forma consistente. Chegando nas finais e as principais competições também. Polina Raimovic, primeira bola do segundo set. É do Sesi Bauru no ataque de Polina Raimovic. Polina Raimovic começou o jogo como a maior pontuadora da Superliga. Com 398 pontos. Como eu já falei, já passou dos 400. E também a melhor sacadora. Tinha 30 aces até o início desse jogo. A Polina Raimovic sacando Mara. Macris com o passo na mão. Taísa. Defesa da Vanessa. Tem contra-ataque. Lá vem Tiffany. Ponto. Ponto. O Sesi Bauru. Bem a Denise também. Um amortecimento. Nesse ataque da Taísa, né? Propiciou. Facilitou, na verdade, a defesa da Vanessa. E a Tiffany. Mortal nos contra-ataques. Tiffany e Polina fazendo uma partida muito boa com a camisa de Bauru. Primeiro sete vencido pelo Minas por 25-22. Vanessa tá jogando no lugar de Rabadzieva, que teve uma lesão de menisco no jogo contra o Sesc Flamengo. E é um caso cirúrgico. Rabadzieva tá em tratamento, mas vai ter que operar o joelho. Bola no meio da rede. Erra mais uma vez Dani Coutinho. Dani Coutinho está jogando apenas a sua terceira temporada como profissional. Tem duas passagens pelo vôleibol italiano. E agora é uma das... Foi a aposta do Minas, né? A grande novidade do Minas. Jogadora muito privilegiada fisicamente, né? Mas que ainda comete alguns erros como esse aí. Macris. Mais uma bola pra ela. Bloqueio, porta fechada pra Dani Coutinho. Na temporada 19 e 20, a Dani Coutinho foi a 15ª maior pontuadora do Campeonato Italiano. O Campeonato foi encerrado precocemente por conta da pandemia do coronavírus. Ela tinha 255 acertos em 72 sete jogados. O que marca uma evolução em relação à primeira temporada dela na Itália. Os números foram inferiores na primeira temporada. Ela fez na primeira temporada 183 pontos em 53 setes. vambora, vambora, vambora. Ei, 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 let's go. Dani, let's go, let's go, vambora. Vambora, let's go. Carol Gattaz exercendo a sua liderança. Dani errou duas bolas em seguida, está dando uma força pra Americana. Ela é a capitã do time, né, Luiz? A jogadora que mais tempo tá nessa... Vestindo a camisa do Minas, já reforçando a sétima temporada da Carol Gattaz. Que voltou a brilhar, quem sabe pensar em seleção brasileira com essa camisa. Tem chances na sua opinião? Tem chances na minha opinião. Sacando o Mara. 4 a 0, Sesi Bauru. O levantamento pra saída de rede. Pridaroit, não cai. Vanessa bota pra cima, lá vem. Tiffany! 5 a 0. Um grande início de segundo sete do time paulista. Ponto, Sesi Bauru. Tiffany! Eu diria um segundo sete até aqui arrasador, né? Que defesa fez a Mara. E mais espetacular ainda foi a conclusão e recurso da Tiffany nesse contra-ataque. É o nono ponto da Tiffany. E o levantamento foi da Paulina Raimuva. 5 a 0. Estamos no segundo sete, sacando o Mara mais uma vez. Está aí a central. Macris com o passe na mão. Pridaroit. A Macris deixou a Pridaroit. Praticamente sem bloqueio. A Tiffany chega quebrada no bloqueio. Priscila Daroyt, ela dá moral pra sua jogadora, né? Priscila Daroyt não rodou a bola anterior. A Macris apostou nela novamente, ó. E a Tiffany quase nem chega, né? Ela vai ali pra cumprir a figuração. Ela não passa a altura da rede. É isso. Bom levantamento da Macris. A rede no feminino tem 2 e 24. Sacando Priscila Daroyt. Bom saque em cima da Tiffany. Tiffany atacou na diagonal. Teve defesa. Contra-ataque Macris. Thaísa! Ela é tão grande que quase não saltou. Ponto de Thaísa. Ponto do Minas. Boa defesa da Priscila Daroyt, né? E a Macris confia tanto na sua central. Aquela bola de costas. A Thaísa nem saltou, né? De cima pra baixo foi suficiente pra concluir em ponto. É o quarto da Thaísa. Não deu pra Brenda Castilho. Sacando Priscila Daroyt mais uma vez. Eis! Dentro! Ponto de Priscila Daroyt. Eis! Foi ali na cara do Rubinho. O Rubinho ficou em dúvida se foi dentro ou fora. Vamos ver de novo. No Sport TV, você. Tem um show de imagens. Pegou na quiminha da quadra. Toca na linha. Priscila Daroyt. Força o saque de novo pra cima da Vanessa. Tiffany busca. Brenda Castilho vai voltar. Lá vem o Minas querendo o seu quarto ponto. Macris. Thaísa! Ponto Minas! Explodiu na Polina. Que pancada da Thaísa, hein? Que pancada. Bateu no bloqueio ali, ó. A Polina tenta se defender de alguma maneira. Esse desvio no bloqueio, Luiz, acaba acertando em cheio a manchete, né? Porque ela tava bem posicionada. Priscila Daroyt saca mais uma vez. Dessa vez pra fora, ponto César e Bauru. 6 a 4, César e Bauru. César é dono de um dos maiores investimentos da temporada. Perdeu o Campeonato Paulista pro Osasco nos detalhes. Perdeu no Golden Set. É um time que tem um jogo de força. Depende da Polina. Tiffany, pra muitos, se sai melhor como oposta. Bola de segurança na entrada de rede. É ponto Polina Raimova. No terceiro ponto de bloqueio da equipe bauruense. Foi a Polina que pegou dessa vez. Megan Easy na recepção. Polina Raimova, porta fechada pra Americana. Ponto de Polina Raimova, ponto César e Bauru. Megan, o levantamento pra Dani. Porta fechada pra Dani Coutinho. Super bloqueio do César e Bauru. Volta a ser de 4 pontos a vantagem do time de São Paulo, time paulista. Aí a reação da Leia. Danilins no saque. Macris. Bola de primeiro tempo, bola rápida no meio com o Taísa. Você percebe na distribuição da Macris. Certamente acumula muitos dados, é muito estudo, né Luiz? Ela começa o jogo jogando com as suas ponteiras. Preservando um pouco as suas centrais. E já nessa segunda parcial, já acionando um pouco mais a Taísa nesse início de set. Então, é interessante. É uma tática mesmo. É uma maneira da Macris tentar enganar os adversários. Na Superliga, Taísa, melhor atacante. Segunda, melhor bloqueadora. Quarta, melhor sacadora. Quarta, maior pontuadora por set. E sexta, maior pontuadora geral. Números espetaculares da Taísa. Pra você curtir de novo, a Denízia. E na sequência, ela briga na rede e ganha. Quem saque é Tiffany. Estamos nas semifinais da Superliga Feminina. Megan, bola pra ela pela entrada de rede. Polina Raimoba é paredão. Polina! Cinco pontos na frente, o Sesi Bauru. Luiz, são seis pontos de bloqueio de Bauru na partida inteira. Cinco nessa segunda parcial. Polina, novamente. Polina tem 1,98m. Eu dei uma roubada de dois centímetros nela anteriormente. 1,98m. Leia no levantamento. Danicutino, a largada em cima da Polina. Dani Lins. Vanessa ataca. Megan busca. Tem contra-ataque. Erro na armação de jogada. A bola fica com o Sesi Bauru. Castilho, levantamento. Polina Raimoba empurra no meio da quadra. Macris na infiltração. Carol Gattaz bloqueada. O rali é longo, Leia. O ataque de Megan cai. Ponto do Minas. E aí, Megan vira a bola e já na sequência, vai junto ali com o time. Porque era importante, pelo momento do adversário, essa rodada de bola. O Minas precisa ter um pouquinho mais de calma. A Bauru melhorou no jogo e o jogo é jogado. O jogo é duro mesmo. Aí a reação do Rubinho. Sacando o Coutinho. Tiffany, Dani Lins, chuta na ponta. Vanessa Young pegou na antena. Pega na antena, configurando um ataque pra fora. Ponto do Minas. De novo, ataque da Vanessa. Luiz. Léo Ramawaki. A gente já informou, né? A Rabadzeira. A Rabadzeira tá fora. Ela tá aqui sentada no banco de reservas. E aí ela é uma torcedora e faz parte também da comissão técnica. Ela troca ideia direto aqui com a jogadora. Ainda mais quando a Brenda vem sentar aqui. Tá ajudando da forma que dá, por enquanto, né? A Dobriana. Polina Raimova. Danilin se apresenta. Levanta, levanta. É pra Polina de novo. Bloqueio. Polina pede desculpas. Ela disse que errou no ataque. Ela veio de qualquer maneira, né? Ela é jogadora que sempre aproveita seu alcance. Ela veio de qualquer maneira pra baixo da Meganese parada. Não é um bom negócio. Bloqueio de Meganese. Ponto do Minas. Hashtag vôlei no Sport TV. Tô esperando a sua mensagem. Você conversa com a família. Vamos ver o outro. Um pouquinho melhor pra cá e empurrar a bola. Vamos ficar mais soltas pra gente poder não perder essas bolas. Então, um passo aqui, um passo ali. A gente vai colocar melhor. Tá legal? Fazendo isso é legal. Certo? Ei. Mais cobertura. Essas bolas não podem. A gente tem que estar preparado pra fazer. A bola tá voltando a três, dois e meio. Essa bola é jogo. Ok? Beleza? Vamos atacar mais o pico lá em cima. Você não tem que tirar muito aqui. Bate reto. Estoura. Continua o jogo. Sem problema. Lembra de onde estão as agarradas. Quem tem que fazer passar a bola tocada. Ok? Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo. Roda agora. Tão com três à frente. Vai. Lembrando que o Rubinho teve uma troca de treinador. Saiu o campeão olímpico Anderson pra chegada do Rubinho. É o seu primeiro trabalho, né? Dirigindo um time feminino. Chegando na semifinal. Aliás, o Bauru chegando pela semifinal em seis anos de projeto. Tirando a temporada que não terminou, que foi a temporada passada, pela segunda vez. O time crescendo de forma gradativa e gostando cada vez mais também de estar nessa disputa das primeiras posições, Luiz. Sacando o Dani Coutinho. Sacando a Americana. Castilho. Dani Lins. Pelo meio. Pipe. Tiffany. Tacando pelo meio atrás ali dos três. Décimo ponto da Tiffany. Ela e Polina são os principais destaques em pontuação até aqui. E falando da Rabadzeva. Detalhe importante. O Léo citou a Rabadzeva. Ela fala um português muito, muito bom. Tais Sueli enquadra. 11 e 8. Macris faz o levantamento. Karol Gattaz não pegou no bloqueio, não. Ponto. César e Bauru. Bate pra fora. Karol Gattaz. O Rubinho aposta, né? Ele perde uma jogadora como a Rabadzeva, obviamente, nas questões táticas, da experiência. Jogadora bastante experimentada. Mas ele tem um bom elenco também. A equipe Bauru montou um elenco com condições, né? Fala aí um dos maiores investimentos da temporada. Sem dúvida, sem dúvida. Mexe aí botando a Sueli na partida. Karol Gattaz. A Macris pra dar moral, né? Não virou na primeira bola de novo. Ela repete a jogada com o Karol Gattaz. China, o ataque na saída de rede. Ponto de Karol Gattaz. Primeiro ponto da Karol Gattaz. Em ataque é o primeiro ponto. Não conseguiu a defesa, Dani Lins. Sacando o Megan Easy. Brenda Castilho. Polina Raimova. Que beleza. Empurrando na posição cinco. Me parece, até naquela parada que o Rubinho faz, que essas largadas são todas muito bem estudadinhas, né? Ele falou bastante disso. A gente já sabe onde a gente tem que agarrar, onde a gente tem que largar. E caiu em cima de uma das especialistas, que é a Leia. Ficou na dúvida se dava um passo pra frente. E acabou tomando lá no fundo. Aí a vibração de Brenda Castilho. Aliás, essa semana eu tava vendo um vídeo da Jaqueline levantando na seleção brasileira. Ela bota umas bolas assim de coque. Do chão. Umas largadas espetaculares da grande Jaque. Muito completa. A jogadora tecnicamente especial, a Jaqueline. Que, inclusive, se lesionou na partida de semifinal. A gente torce pra que ela se recupere, né? E não consiga ajudar esse time de Osasco. Camisa que ela veste há tantos anos, tem uma grande identificação. Todas as emoções da Superliga. Hashtag Vôlei no Sport TV. Invasão por cima. Luiz. Léo Ramawak. A Jaque tentou voltar. Fez uma botinha de esparadrapo. Colocou o tênis novamente, né? Fez alguns movimentos de alongamento, aquecimento. Mas aí, depois não deu. Ela tirou o tênis. Colocou o pé num balde de gelo pra se tratar. Pra tentar jogar do meio. Mas eu tava falando da Jaque levantadora. Grande Jaque Silva. É. Valeu todo esse papo entre Fabília e Ramawak. Citamos a visão da nossa grande Jaque atual. Tô falando da Jaque antiga. Que não é menos espetacular, né, Luiz? Falamos de duas Jaquelines espetaculares. E, aliás, muito bem lembrado por você. Uma das geniais levantadoras da nossa história. Uma jogadora também. Uma jogadora combativa. Uma mulher que se posiciona. Bastante importante na trajetória do vôlei feminino. Desbravadora, Jaque Silva. Mara! Mara! Ponto da Central. Valeu a informação, né, gente? Sempre vale. Mara foi companheira da Fabi no Rio de Janeiro. Jogou no Rio de Janeiro, no São Caetano. Jogou no Minas. Tá jogando no Bauru. Passou pelas categorias de base do Fluminense. Foi tricampeã carioca juvenil em 2007, 2008 e 2009. Macris com um passe na mão. Pri Daroit na força. Ponto de Priscila Daroit. É o décimo ponto da Priscila Daroit, hein? Brilhando também na partida de hoje. César e Bauru, 14, Minas 13. Bomba pra cima da Brenda Castilho. Vai o Rubinho olhando o tablet. Tem muita tecnologia envolvida, muito estudo. Macris no saque. Bola pelo meio atrás, ele é dos três. Raimova, Macris. Tem contra-ataque. Pri Daroit. Defesa da Sueli. Brenda Castilho. Lá vem Tiffany na diagonal. Pelo meio. Megan Easy. Polina pega. Easy. Macris. Coutinho. Não cai. Não cai. Tá em jogo. E tá bonito. Lá vem Macris. Pri Daroit. Pontaço do Minas. Priscila Daroit. Tem ponto bem jogado, hein? Duas líbeiras brilhando. E a jogadora que tá com o maior número de pontos. Pelo lado do Minas, Priscila Daroit colocando no chão, Luiz. Olha que espetáculo faz o Dani Lins. 25 segundos de ali. Rola linda pra dar continuidade na jogada, tocando na mão da Dani. E ela grita, vai, vai, até a finalização de Pri Daroit. Sacando a levantadora Macris. Sueli. Bola chutada na ponta. Tiffany. Fabi. E a mexida. Saiu a Vanessa e entrou a Sueli. São jogadoras muito parecidas de forma tática, né? Importante na recepção, com volume de jogo. Sacam muito bem. Mas são jogadoras mais de preparação. Que quer melhorar um pouquinho ali. A Vanessa não tava conseguindo rodar a bola. Apesar da sua importância na classificação, já mencionei aqui no início da transmissão, na classificação para as semifinais, no último confronto em ano do SESC. Mas hoje, realmente, jogando um pouquinho abaixo nos ataques. Sacando o Feizes. Bom saque em cima da Priscila Daroit. Bola pra ela, na saída de rede. Polina pegou. Macris. Thaísa. Dani. Feizes. Raimoba. Leia no fundo. Macris. Trabalho, Minas. Bola chutada. Que bolaça da Macris. Sensacional com Thaísa. Ela acredita muito na sua central. Isso é confiança. Isso é treinamento. E a Thaísa gosta de receber, viu, Luiz? Essas bolas mais... Olha a vibração que bonita, né? A Thaísa é uma jogadora que também tem essa característica de vibrar bastante. Bola de um grau de dificuldade enorme colocada no chão pela Thaísa. Jogaço pra você. 15 e 15. Saque em cima da Tiffany. Dani Lins. Lá vem Tiffany. Encaro duplo. Thaísa. Paredão. Ponto do Minas. Houve uma reclamação ali da Tiffany, do possível toque na rede ali do bloqueio. Mas não houve, não. Foi a bola. Foi a bola. Desafio. Tive a sensação de que foi a bola. Foi a bola. A não ser que a Coutinho tenha tocado aqui embaixo. Desafio em andamento. Toque na rede. Nada, nada. Foi a Thaísa que faz o bloqueio. Toca na fita como você já tinha... Não, não houve... Mencionado, Luiz. Não houve o toque da bloqueadora. Mais um ponto pra Thaísa. Bloqueio de Thaísa. Ponto Minas. Sacando o Pridaroit. Flagrante que o time tá caçando a Tiffany na recepção. Ponto de Pridaroit. Ponto do Minas. Taticamente, né? É um jogo, né? É um time que vai sacar de um lado na Tiffany e do outro mais na Mega, né? São jogadores que, dentre as escolhidas ali, que talvez tenham um pouquinho mais de insegurança na recepção. Minas, dois pontos na frente. Tiffany, Castilho. Tiffany afastada na linha dos três. Thaísa. Sem nem se a bola passou. É ponto do Minas. E bota uma pressão psicológica grande. Você sabe que você tá sendo caçado na recepção. Tiffany errou. E lá vem Tiffany. Bola nem passa. Vamos ouvir o Rubinho. Agora, se elas tiverem em frente, a gente tem que jogar um pouco. E pra bola, a gente perdeu uma bola tocada em cima do bloqueio, ela agarrou a bola pra baixo. A gente pegou a bola, a gente isolou a bola. Esse é o problema. O problema não é ter problema pro saco. Tem qualidade lá. Ela tá sacando bem. Ok? Agora, essa bola, a gente tem que trabalhar melhor. As tocadas que a gente tem em lugar certo. O que aconteceu? Caiu, né? Você sabe onde quer, né? Então façam. Ok? Entendeu? Tem que ter consciência. Tentar a sua pressão tem que ter boa resolução. Se fizer de qualquer jeito, dá isso. Dá isso. Dá ponto de grato. Tem gente perfeito, Rubinho, nessa parada agora. Independentemente se o saco tá entrando, tem jogadores com qualidade pra sacar do lado de lá. Não tem problema. Agora, não pode atacar na rede de qualquer forma, se livrar da bola de qualquer maneira. O time tem capacidade, né? Pra fazer com que essa bola passe pra quadra adversária. O jogo continue. Não pode errar de qualquer maneira. Foi bem o Rubinho nesse pedido aí. E lembrando que o pedido de tempo tá aí a Sueli acertando a linha de recepção com a Tiffany. Pedido de tempo, normalmente, quebra a sequência da sacadora. Pra gente entender como o Bauru tá com dificuldade, apenas o segundo ponto de ataque da Denise. A Mara também tem dois, né? Por conta desse comprometimento na linha de passe. Macris, força a bola de centro, a bola de primeiro tempo. Não pegou no bloqueio, a Thaís reclama. Não foi, não foi, tá dizendo a Tiffany, ponto Minas. Reclamando de um toque na rede, foi marcado pela arbitragem. Vamos ver se Bauru vai desafiar. Não me pareceu o toque no bloqueio. Vamos ver se houve o toque na rede. Esse ângulo deve mostrar um pouco melhor pra gente. Tem um toque na rede no giro, Luiz. E foi marcado o ponto do Minas. Dani Lins. Tiffany, pela saída de rede. É ponto do César e Bauru. César e Bauru, na fase de classificação, terminou em quarto lugar com 49 pontos. Foram 17 vitórias e 5 derrotas. 56 setes vencidos e 26 perdidos. Os play-offs fez 2x1 no Sesc e Flamengo. Perdeu em Bauru por 3x1. E aí venceu os dois jogos seguintes no Rio de Janeiro. Sacando o Tiffany. Antes de jogar no vôlei brasileiro, a Tiffany estava na segunda divisão da Itália. 19 e 17. Bola pra fora. Roda o Minas. Minas, na fase de classificação, terminou em primeiro com 63 pontos. 21 vitórias e apenas uma derrota. 63 setes vencidos e 9 perdidos. Na Superliga, na fase de classificação, Minas conseguiu 15 vitórias por 3x0, Léo Ramawaki. Entraram a Prielza e a Camila Mesquita, saíram a Macris e a Dani Coutinho. Inversão do 5x1 no Minas. Sacando o Pri. Dani Lins. Polina Raimova, pega no bloqueio. Castilho. Dani Lins. Lá vem Sueli. Bloqueio. Cobertura da Tiffany. Sueli. Tem levantamento. Polina Raimova. Pega no bloqueio. O rali tá bonito. Pri faz o levantamento. Pri Daroit não definiu. Dani Lins. Arma jogada. Primeiro tempo a Denise. A cobertura da Tiffany. O levantamento é pra Polina Raimova. Bloqueio. A bola não cai. Dani Lins. Lá vem ela. Polina Raimova. Ponto. Sesi Bauru. Pega no bloqueio. Ponto do Sesi Bauru. Rali longo. O jogo mais longo do jogo. As meninas até deram uma respirada ali. Isso é na hora de comemorar o ponto. Não vibraram tanto assim. Depois de 27 segundos de um bom rali. Boa cobertura da Brenda Castilho. Fazendo o que o Rubinho pedia. O time acreditar que a bola vai voltar. A pré-disposição ali. Explorando ali o bloqueio depois. Pegou na mão da Carol Gattaz. Pra finalizar a Polina. Luiz. Fala Léo. Pode ir no ponto. Pode ir no ponto. Vamos nessa. Lá vem bola. Fica na rede. Erra a Meganese. Encosta o Sesi Bauru. É lá e cá. Um grande jogo pra você. Tamo juntos aqui no Sport TV com a Superliga Feminina. 20 e 19. Meganese no meio da rede. Sacando a Denízia. Easy erra na recepção. Caiu. Isso não pode acontecer jamais. É jogo importantíssimo. Aliás. Olha o momento no placar. Seria um 20 a 20. E não pode. Está coberto de razão. Luiz. Um saque entrando da forma que entrou. A equipe de Bauru desperdiçando naquele estágio dos sete perigoso. A Denízia sacou muito bem. A bola veio de graça. E caiu aí na quadra. Ninguém pra assumir a responsabilidade nesse toque aí. 21 e 19. Olha aí a Sorte. Sorte está ajudando. Lá vem Minas. Leia. Macris. Carol Gattaz. Pega no bloqueio. Dani Lins. Castilho se apresenta pro levantamento. Polina Raimova. Solta o braço. É na pancada. Polina Raimova. Décimo terceiro ponto da Polina. Apalada ali nessa possibilidade que o Minas teve de contra-atacar. Mais um saque da KCL com o auxílio da rede. A bola veio de graça. A Carol Gattaz não conseguiu colocar no chão. E a Polina sim. Olha a bola pra baixo ali. Errou a marcação de bloqueio do Minas. Mas a Polina não quer nem saber. Não é Luiz? Bota no chão. Polina já jogou no Azerbaijão, na Coreia do Sul, no Japão, na Turquia e aqui no Brasil. Em praticamente todos esses lugares aí foi maior pontuadora e melhor jogadora nas ligas coreanas e japonesas também. Sacando o Polina Raimova. 1,98m. Vem de viagem. Bom saque em cima da Leia. Macris tem levantamento. Bola pra entrada de rede. Pridaroit. Porta fechada. Sai pra festa. Dani Lins. É ponto. Sesi Bauru. É Laica. É ponto a ponto. Tá igual de novo. Igualdade no placar. 21, 21. Bloqueio. Dani Lins. É o segundo dela nesse set. O sétimo de Bauru na partida. Polina Raimova. Bom saque e recepção na mão da Macris. Pridaroit. Que partida faz a Pridaroit, hein? Desde o iniciozinho. Sempre recebendo essas bolas na entrada de rede com muita velocidade. Colocando no chão. Bom levantamento da Macris, né? Bloqueio simples pra Pridaroit. Outra que também tem 13 na partida ao lado da Polina. E ela tá querendo o jogo. Sai pra festa Pridaroit. Sacando o Carol Gattaz. Aí a central do Minas. 1,92m de altura. Dani Lins. O passe veio na mão. Ela trabalha a bola de primeiro tempo com a Mara. Castilho busca. Acreditou e se deu bem. Dani Lins. Carol Gattaz. Macris na segunda. Tá em jogo. Ponto Minas. Macris. Bolaça. Ponto do Minas. Ela esconde o golpe até o último momento, Luiz. Parece que ela vai levantar pra Thaísa, né? O time de Bauru todo atento nessa jogadora. A Mara chegou bem ali no primeiro momento, ó. Thaísa faz o bloqueio. Cobertura da Polina. A jogada segue. É uma crise define. Que também é uma outra característica dela, né? Bolas de segundo, ó. Ela esconde até o último instante. É difícil pra central, que tá atenta à bloqueadora, imaginar. Olha o Rubinho torcendo aqui. Lindas imagens pra você. Hashtag vôlei no Sport TV. 23, 21. No primeiro set, o Minas venceu por 25, 22. Leo Ramawaki. A Júlia tá em quadra no lugar da Tiffany. Entra pra recepcionar. Permanece sacando o Karol Gattaz. Segundo set de jogo. Sueli erra na recepção. Ela tenta consertar agora no ataque. Consegue. Sueli. Ponto do César e Bauru. Sueli já jogou no vôlei japonês. Falando de jogar fora do Brasil. Foi campeã da Liga Japonesa. Destaque. Jogou no Vitorina Rimeji do Japão. Na temporada 17 e 18. Ponto de Sueli. Que imagem é a decepção de Karol Gattaz. Sacando Sueli. Minas 23, César e Bauru 22. Que momento do set. Emoção pura em Saquarema. Sueli sacando. Em cima da Leia. Macris. Pridaroit. Tá em jogo. Dani Lins. E a chance do empate com o Mara. Bloqueio. Tiffany. Dani. Lá vem Tiffany. Bola para a entrada de rede. Essa bola é difícil. Pridaroit. Que ataque. Que defesa. Polina Raimova. 23º ponto. César e Bauru. Polina. Ponto César. Mas nesse ralida. Vale dar um abraço especial na Brenda Castilho. Que defesa ela fez no ataque da Priscila Daroit. Uma das jogadoras que mais tem colocado bolas no chão pelo lado do Minas. Ela que como líbero. Uma das mais laureadas do mundo. Viu Luiz. Já ganhou prêmio em tudo que é lugar. Olha a defesa aí. Que defesaça. Que espetáculo. E a conclusão da Polina. Um ponto importantíssimo. 23, 23. São os momentos importantes do segundo set. Sacando o Sueli. Saque balanceado. Macris. Taísa. Leia. Macris. Pridaroit. Sueli pega. Cassiele. Macris. Na segunda dessa vez. Não botou no chão. Lá vem Polina. Defesa. O rali é bonito de novo. Dani Lins. Tiffany. Ponto. César e Bauru. Tiffany. E toda a vibração da Tiffany. Que jogo coletivo de Bauru. No momento mais importante do set. O time vibrando demais. Se abraçando. Porque a Tiffany está rodando as bolas. A Polina está rodando as bolas. Mas taticamente o time joga bem. Nesse momento decisivo. E deve parar o Nicola Negro aí. Parou. Set point. César e Bauru. 24, 23. Olha aí a reação da Tiffany. What you're speaking of. Antícipo. Free. Se jogamos de entrada. Sabemos o que vai fazer. Um jogaço de vôlei, vamos até sábado, temos quase meia-noite pelo horário de Brasília, vai passar muito de meia-noite, que grande jogo, Minas e César e Bauru. Sete points para o time paulista. A expectativa é grande, o saque é da Sueli. No primeiro set deu Minas, 25-22. Sueli no saque. Pridaroit, Macris, Coutinho não define. É só botar no chão, Polina Raimova, Macris, Thaísa, Pridaroit, bloqueio. Tá em jogo, Caciele, Pridaroit, Pri, pontaço do Minas. Tá com muita confiança a Pridaroit, hein? É, a jogadora que tá colocando a bola no chão. Quem tinha feito defesas espetaculares nos jogados anteriores tinha sido a Brenda Cachibia, e ela mesmo assim foi pré-diagonal, hein? Dos 14 pontos que fez a Pridaroit na partida até aqui, 8 foram nessa segunda parcial, Luiz. Tudo igual ao 24-24. Quem saque é Macris. Macris sacando. Na rede, ponto de graça, Sesi Bauru. É set point, Sesi Bauru. Tá aí a levantadora, Macris. Ponto do sete. A Paulina é tão grande que a Suelli fica pequena perto dela. 25-24. Mara tem saque da central. Pridaroit, Macris, Pridaroit pra fora. É ponto, Sesi Bauru, tudo igual. O Sesi Bauru vence o segundo set por 26-24. Um a um em setes. Um grande jogo de vôlei. Bola pra fora de Pridaroit. Tá bombando. Hashtag vôlei no Sport TV. Vamos pro terceiro set. Sport TV, somos todos campeões. Alô, amigos do Sport TV, direto de Saquarema. Um grande jogo. Minas e Sesi Bauru, um a um. Vamos agora para o início do terceiro set. Estamos juntos aqui no Sport TV. Na quadra, Léo Ramauac. Comentários da Fabi. E você? Ah, arrebentando na nossa hashtag, tá aí a Sueli. Sueli teve uma lesão. Ficou fora de um jogo contra o Flamengo na série anterior. Série de quartas de final. Sacando o Sueli. Macris, com o passe na mão. Bola na saída de rede. Thaísa, ponto do Minas. O Arolide também, na parcial passada, né? A Coutinho saiu zerada no set. Tem três pontos no jogo. Obviamente, sentindo ainda a falta de ritmo. A jogadora teve uma lesão. De certa forma, tirou ela de alguns jogos. Mas, Fabi, pesa demais. A sua oposta não pontua. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ainda tá com um pouquinho de falta de ritmo. A jogadora que também fez uma temporada boa com a Mesa do Minas. Bola de segurança pra entrada de rede. Tiffany. Leia bota pra cima. Pri Daroy. Sueli pega no fundo. Dani Lins, sem levantamento. Tiffany na entrada da rede. Macris na cobertura. Leia no levantamento. Coutinho. Ponto. Falando nela. Dani Coutinho. Luiz. Fala, Léo. Você falou da Sueli, né? Ela teve um estiramento leve no abdômen no primeiro jogo das quartas de final. E aí, ela ficou de fora na segunda partida por opção da comissão técnica, pra poupá-la. No terceiro jogo, ela tava à disposição, mas não entrou. Então, ela tava voltando às quadras no jogo de hoje. Dois a zero pro Minas. São os primeiros pontos, os primeiros movimentos do terceiro sete, sacando Macris. Macris já falou que o trabalho com Lavarini e com Nicola deram a ela uma nova visão de jogo. Ela acha que os italianos deram uma nova perspectiva, que ensinaram a Macris a fazer escolhas melhores em quadro. E olha que a Macris já tinha vários títulos de melhor levantadora de Superliga. Eu acho que até deram mais liberdade mesmo, né? A Macris tem um estilo todo particular, ela gosta de jogar no risco. E tem, não à toa, ganhou a quantidade de prêmios que ganhou de forma consecutiva como destaque da Superliga. Inclusive, sendo eleita a melhor jogadora na temporada que o Minas voltou a ser campeão depois de 17 anos. Macris foi cinco vezes a melhor levantadora da Superliga, MVP da Liga 18-19. Macris no levantamento, Pridaroit. Falando na Macris, olha como ela força, como ela puxa essa bola na saída de rede com Priscila Daroit. Quinze pontos pra Priscila Daroit, hein? Principal destaque do Minas e a principal apontadora do jogo até aqui. Olha como a Tiffany de novo fica no simples com o bloqueio quebrado. Belíssima distribuição da Macris com Pridaroit. Três minas, um para o Chese Bauru, um a um em setes. Sacando o Pridaroit. Bom saque rasante em cima da Tiffany. Tiffany encara o duplo. Ponto dela, ponto de Tiffany. Tiffany errando bem menos, né? Não rifando a bola de qualquer maneira, como pediu o seu comandante Rubinho, né? Uma largada bem consciente. Lá no fundo, dá um último metro, né? Aumentando, inclusive, o seu repertório. Isso é importante pra uma jogadora tão decisiva como a Tiffany. E claramente o Rubinho determinou os locais de largada de bola. Sacando a levantadora campeã olímpica, Dani Lins. Saque da Dani em cima da Leia. Macris com o passe na mão. Taísa, defesa da Sueli. Dani Lins, chamando o Tiffany na entrada. Bloqueio, cobertura. Castilho pra cima. Polina Raimova. Pra fora. Ponto do Minas. É um desvio ali, mas é na fita, né? É uma agarradinha. Até a Taísa tá reclamando. Mas a gente falou no início da transmissão, né, Luiz? O quanto é importante, né, ele no primeiro árbitro, no caso a Ângela, né, primeira árbitro, adotou esse critério, né, essa largadinha. Pra mim, também, esse tipo de largada abre margem pra uma discussão, né, Luiz? Dá margem a marcação de condução, sim. A bola para na mão dela. Tamo juntos na Superliga 20 e 21, direto da bolha de Saquarema. Tá aí, Taísa. Estamos no primeiro jogo da série semifinal entre Minas e SESI Bauru. Domingo, jogo número 2 ao vivo no Sport TV 2. Saque da Tiffany. Pridaroit, na mão. Voltou na mão da Macris. Ponto de Carol Gattaz. Que talvez esteja sendo no jogo de hoje, né, jogadora que tenha... Esteja tendo a atuação mais discreta pelo lado do Minas, né? Carol Gattaz tem apenas três pontos. É o segundo de ataque dela apenas nesse jogo até aqui. Sacando o Dani Coutinho. Brenda bota na mão. Erro na armação. Erro das campeãs olímpicas. A Denízia também foi campeã olímpica em Londres. Dani Lins passa da Denízia. Olha, ela fica um pouco longa pra ela. É ponto do Minas. Permanece sacando o Dani Coutinho. Tamo juntos. Tô com a Fabi. Tô com o Léo Romauac. Tô com você. Coutinho sacando. Tiffany botou na mão da Dani Lins. Suelles soltou a bomba. Pridaroit pegou. Izzy passa pra quadra. Dani Lins agora trabalha com a Denízia. E agora funciona a armação. Ponto de a Denízia. É ponto do Sesi Bauru. É, Carol Gattaz ainda toca nessa bola, mas a Coutinho não consegue fazer a defesa. Importante... Que bomba da Suelli que defesasse a da Pri, hein? E a bola seguiu, né? Bateu ali meio no antebraço, né? Na verdade, no bíceps da Priscila Daroit, melhor dizendo. E ponto da Denízia. Centrais de Bauru tem que voltar a pontuar, né? Pra dar uma certa liberada. Porque o jogo tá muito concentrado na Tiffany e na Polina também. A Denízia sacando. Pridaroit. Macris com uma das mãos. Bloqueada, Carol Gattaz. Ponto. Sesi Bauru. E tá sacando melhor a equipe de Bauru também, né? A partir do segundo sete. Aliás, é uma proposta de jogo, né? Deu pra perceber o Rubinho falando pro time não abrir mão disso. E a Suelli fazendo bem esse bloqueio, né? Na largada da Carol Gattaz. Entrou bem no jogo a Suelli. Minas seis, Sesi Bauru cinco. Permanece sacando a Denízia. Hashtag vôlei no EsporteV. Até a central. A Denízia. Põe um saque em cima da Leia Macris. Bola de segurança. Bola pra fora de Meganizzi. É ponto. Sesi Bauru. É Raizzi. Essa bola acelerada, como elas fazem, né? Essa aí ficou um pouquinho mais alta do que esperava ali a Meganizzi. Ela vai pra paralela. Não pega bem nesse ataque. Comete aí já o segundo erro nesse terceiro sete. E a Denízia permanece no saque. Erro na recepção da Carol Gattaz. Pridaroit. A Denízia. Dani Lins. Lá vem Tiffany. A largada. Leia buscou. Macris sem levantamento. Pridaroit pelo meio atrás ali dos três. Tá em jogo. Tiffany pra cima. Erra. Suelli passa de manchete. Leia. Macris. Carol Gattaz. Ponto do Minas. Carol Gattaz. Ela chama ali a Macris, né? Vai conversar ali ao pé do ouvido com a sua levantadora. Diria que esse rali não foi um dos mais bonitos, né, Luiz? Tivemos outros bem melhores nesse jogo. Mas a conclusão da Carol Gattaz foi muito boa, né? Diagonal mais fechada. E a vibração na sequência, né? Carol querendo voltar pro jogo. Sacando o Meganese. Tiffany. Dani Lins. Lá vem Suelli. Pega no bloqueio. Dani. Brenda se apresenta pro levantamento. Pra Polina Raimova. Pela saída. É ponto do Sesi Bauru. A Polina gosta dessa bola um pouco mais alta. É mais confortável. Pra ela definir no alcance, né? Ela vai pra cima da Carol Gattaz. O que eu falei no primeiro set, ela gosta desse bolão, né? Essa bola alta. É onde ela se sente mais confortável mesmo, Luiz. Sem dúvida. Macris. Que recepção da Leia, hein? Carol Gattaz. Ponto do Minas. Parece um toque na rede. Tá dando um desvio no bloqueio, ó, Angela. Tinha sentido... Tinha visto, né? Enxergar um toque na rede, mas a Angela marcando aí o desvio no bloqueio. Oito Minas, sete Sesi Bauru. Tiffany. Dani Linsmar. A bola tava baixa. Dois toques. É ponto do Minas. Lembrando que hoje o Sesi Bauru não tem Rabadzieva. É uma jogadora de vasta experiência internacional. Jogou na Bulgária, na Itália, no Azerbaijão, na Suíça, na Turquia, na China, no Brasil. Rodou o mundo. A Rabadzieva. Aliás, pra alguns, ficou devendo nessa Superliga a Rabadzieva. O que você pensa, Fabi? Ela fez duas temporadas em uma, né, Luiz? É difícil, né? Ficou um tempo parada por conta da Covid, né? Teve que cumprir alguns protocolos. Realmente não conseguiu fazer o que se espera dela. Uma ponteira com vasta experiência, como você já disse. Com muita categoria, mas... E aí teve essa infelicidade de se lesionar também no momento mais decisivo, Luiz. E essa bola quase passou, hein? Nove Minas, oito Sesi Bauru. Tamo juntos. Hashtag vôlei no EsporteV. Sacando o Sueli. Tá aí a ponteira passadora, Sueli. Em cima da Megan. Tem levantamento. Thaísa! Ponto do Minas. O décimo ponto da Thaísa na partida, né? Agora ela vem vindo por trás, né? Não passa um pouco mais B. Tem um bloqueio só da Tiffany. A Marata vai ter próxima. Daria pra assaltar. Ela acompanhou, mas optou por deixar a Thaísa no simples. O Minas foi um líder na fase de classificação. O Sesi Bauru foi o quarto colocado. Sacando uma Cris. Brenda, Dani, Mara! Tacou pouco no jogo a Mara. Você tem razão, Luiz. É apenas o terceiro ponto da Mara. Um em cada sete fez a central da equipe bauruense. Um detalhe legal da Mara. Ela foi descoberta quando eu tinha 14 anos de idade. E com 14 anos já media 1,82m. Aí chamou a atenção de olheiros do Mackenzie. Macris. Thaísa! É ponto do Minas. E nesse terceiro set, Luiz, a Gatais e a Thaísa começando pontuando bem, né? Sendo mais acionadas nesse momento. Que é uma característica desse time. Sacando a ponteira, Pridaroit. 11 Minas, 9 Sesi Bauru. Bora de cheque! Thaísa! Ponto da central. Esse ponto não vai pra Priscila Daroit, né? Que é uma das principais sacadoras da competição. Mas foi por conta de um bom saque dela. Pode ir meio ponto pra ela? Eu diria que sim. Aqui pra gente pode, né, Luiz? Mas pras estatísticas, esse ponto vai pra Thaísa. A gente tá fazendo a China pra trás. Então, sabe, a gente vai isolar pra cá. Chamou não, vai ficar. Estava no tempo certo, só que se não entraram o braço. Mas tá certinho, tá? Você, se a bola setorizar, como eu falei, ela tá precisando colocar as centrais no jogo. Então, setorizou pra cá, Carol vai jogar, venha pra cá. Deixa, é tipo assim, bola A. Bola A. Se a gente arriscar pra cá ou arriscar pra lá e tomar uma pedrada lá, tá que se foda. Mas se chegar antes, você vai matar o bloqueio. Entendeu? Pena, a bola A, a rotação é fácil. Ok? Então, arrisca, não importa. Vai, vai convicta pra matar de bem. Tá legal? Esse passe, eu quero ele mais alto e mais fora. Tá legal? Deixa um pouco fora, a gente trabalha. O importante é ter cobertura, auxílio, pra gente reconstruir bem. E a gente precisa ter mais atenção e cobertura. Ok? Vai, vambora, vambora. Vamos perto, vai. Passar o passe que chega inteiro, na mão da matriz. Ele fala de uma questão tática, assim, olha. Se o passe chegar, a gente sabe que é difícil, mas vão apostar em uma jogada pré-combinada, né, Luiz? Tem um menos. Ele citou o fato que você já tinha colocado, Fabi, que as centrais estão sendo muito utilizadas. Então, tem a China. O Minas usa muito a China, que é a bola na saída com as centrais. Exatamente. O Rubinho foi... A leitura é perfeita que ele faz ali, na parada, no período de tempo. Tiffany, é ponto do César e Bauru. Um a um em setes. O Minas venceu o primeiro por 25-22. O César e Bauru fez 26-24 no segundo set. Sueli na recepção. O levantamento da Dani Lins e o ataque da Tiffany. Até o Rubinho, durante muito tempo, trabalhou com a Fabi como assistente do Bernardinho na seleção brasileira, né, Fabi? Foram dez anos, eles trabalharam juntos, seleção brasileira, inúmeros títulos, né, grandes amigos e, recentemente, foram rivais, né, nessa classificação de Bauru. Deu até uma esquentada ali no jogo. Coisa do jogo, coisa do jogo. Amigos, amigos, negócios à parte. Doze e dez, Macris, Thaísa, ponto Minas. As centrais entraram no jogo. Definitivamente, definitivamente. Independentemente do passo. Se é na mão, se sai um pouquinho, menos probabilidade de jogar com o meio, a Macris está arriscando. Carol Gatais e Thaísa sendo bastante acionadas nessa terceira parcial. Foi o quinto ponto da Thaísa no saque, no sete, e ela está no saque. Sexto. Está aí. Sexto ponto para ela. Thaísa. Ponto de saque. Meu Deus! Ela falou. Deu muita sorte no lance. Ponto de Thaísa. Caiu na frente da Sueli. Que faz seu vigésimo ace na temporada, né? Vigésimo ponto... Vigésimo quinto, desculpa, ponto de saque. A Thaísa tem nessa Superliga. Olha a cara dela. Vai mandar o meu Deus. Thaísa sacando mais uma vez. Saque em cima da Sueli de novo. Polina Raimova. Errou agora a Pridaroit na posição seis. Seis é o meio fundo. Normalmente quem está fazendo a defesa no meio fundo flutua um pouquinho mais e ela errou no movimento técnico. Ela vem de lado para a bola, não, Fabi? Ela tenta uma manchete de lado. E tecnicamente, esse tipo de bola com a meia batida é mais importante do que qualquer outra coisa. Você relaxou. Ela sabe que Roserio é a reação dela, né? Que não era uma bola difícil. Você relaxou, a bola entra. Não tem jeito. Sacando o Tiffany. Minas e Sesi Bauru. O Tiffany erra. Roda o Minas. Minas chega à semifinal com a melhor campanha da história do clube na fase de classificação de todas as edições da Superliga. Foram 21 vitórias em 22 jogos. Então, um aproveitamento de 95,45%. 15 e 11. Dani Lins com o passo na mão. Polina Raimovar. Bomba de Polina. Ponto. Sesi Bauru. Essa briga está boa para ver quem vai ser a principal apontadora desse jogo, hein? Polina passando um agora à frente, né? 17 pontos tem a Polina. Nessa diagonal ela está sendo mortal. Jogo número um da série semifinal. Minas e Sesi Bauru. Leia. Macris. Bola de segurança. Meganese. Defesaça da Sueli. Lá vem Megan mais uma vez. A largada. Polina tocou na bola. Tiffany. Pelo meio atrás ele dos três. Carol pediu. Meganese no bloqueio. Simples. Macris. Linda armação de jogada. Ponto do Minas. E você vê que a Macris está tentando recolocar todo o seu time no jogo. Não vai ser substituída agora a Meganese. Mas uma questão mais tática. Outra que também deu uma certa queda na parcial passada. Fiz apenas um ponto de ataque. Começou muito bem o jogo a Meganese. Mas você viu como o bloqueio vai inteiro com a Carol Gattaz na China? Ficou no Simples. Sacando o Cassielli. Que é a reserva mais utilizada nesse time do Minas. 16-12. Saque em cima da Sueli. Tem levantamento para a Polina Raimova. Bloqueio. Carol Gattaz sai para a festa. Ponto do Minas. Ponto de Carol Gattaz. Que experiência na jogadora. 39 anos. Não começou bem a partida. Mas a concentração é tamanho. Tão habituada a jogar decisões da Carol Gattaz. Que já voltou para o jogo. E voltou pontuando. Um segundo de bloqueio dela no jogo. Permanece sacando o Cassielli. Tem sido uma passagem muito importante para o Minas. Cassielli sacando. 17-12. Sequei? Não, faz parte. Quando a gente elogia, quando a gente fala características das jogadoras. Normalmente acontece isso, né Luiz? Minas 17. Sese Bauru 13. Sacando Polina Raimova. Eis! Eis! Uou! Que saque de Polina! Ponto Sese Bauru. Para você curtir de novo. No cantinho da quadra. Sensacional o saque de Polina Raimova. E agora ela erra. Ponto do Minas. Luiz, tem 31 aces a Polina. A principal sacadora da competição. E não tinha pontuado ainda nesse fundamento, né? Agora já pontuou em todos. Quatro pontos na frente o Minas. Tiffany erra na recepção. O levantamento Suelle. E o bloqueio de Taísa. Mais um ponto do Minas. 19 e 14. Estava complicada demais para a Suelle. É, mas essa meia batida para a diagonal, né? Com a Taísa chegando ali, não é um bom negócio não. Talvez um pouquinho mais de parábola, né? Ganhar um pouquinho mais de altura nesse ataque. Vamos ouvir o Rubinho. A questão dele está errando esse tipo de bola. Esse tipo de bola que ele não pode errar. Porque se é assim, ele dá um ponto de graça desse tipo. Se a gente tirar os pontos de graça desse tipo, o jogo está com um ou dois pontos de diferença. Então, entendeu? É isso. Não tem que antecipar, não tem que ficar maluco. Tem que jogar o jogo passo a passo. Dá para passar um pouquinho melhor, dá para equilibrar um pouco mais, dá para usar aqui em cima. Usa, 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 usa. Vai trazendo, centraliza para vir o jogo, ok? Vamos lá! Convição! Vamos lá! Vamos lá! 1x1 em Sede. O Minas fez 25-22 no primeiro. Sese Bauru fez 26-24 no segundo. 1x1 em Sede. E o Rubinho vai tentando nessa parada de tempo aí. Falou com a Dani a questão das centrais também, né? É importante ter as centrais para distribuir de forma mais homogênea. 19-14. Suelli! Thaís a bota para cima. Pri Daroit. Ponto do Minas. Pri Daroit. O Minas vai se aproximando de uma vitória bem mais tranquila no terceiro set, Fabi. Que defesa fez ali. Queira dúvida se era a Cassielia ou a Carol Gattaz. Mas o importante é que a bola ficou no jogo, né? Ficou em jogo. E a Priscila Daroit concluindo ali pela paralela. Todas as emoções da Superliga. Tamo juntos. Tá bombando. Hashtag Fôlei no Sport TV. Sacando mais uma vez Carol Gattaz. Outro erro de distribuição. Brenda bota para cima. Suelli! Cassieli pegou. Lá vem Priscila Daroit. A largada atrás do bloqueio. Polina. Tiffany pelo meio. Na pipe atrás ali dos três. Brenda Castilho. Chamando o Suelli pela entrada de rede. Pri Daroit. Lá vem Macris. Pri Daroit. Não passou. Ponto. Sesi Bauru. Que cobertura fez a Dani Lins, hein? Bola voltou para baixo. A Dani estava atenta ali para dar continuidade na jogada. E depois um erro de combinação. Bola não passou, Luiz. Bola era mais curta ali para a Priscila Daroit. Ficou muito próxima antena, né? Tentou fazer uma largadinha, mas a bola não passou. Sacando o Suelli. Macris. Rola para a entrada de rede. Pri Daroit. Brenda Castilho. Ponto do Minas. Ponto de Priscila Daroit. 21 a 15. O Minas o grande favorito no confronto. Talvez o grande favorito da Superliga. Vai vencendo agora com tranquilidade o terceiro set. Macris no saque. Suelli botou na mão. Lá vem Tiffany pela entrada. Leia. Cassieli buscou. Bola vem de graça, vem de graça. Dani Lins. Mara. China. Saída de rede. Ponto. Sesi Bauru. Jogada bem trabalhada, né? O time de Bauru agora pontuando com a Mara ali numa China. Tinha um bloqueio duplo na frente dela. A gente vê na sequência a boa defesa da Leia. Vindo de graça e a Dani Lins acionando a Mara. Era um duplo e ela mesmo assim conseguiu transformar em ponto. E a vibração da Mara, né? Que é importante também pra Bauru, não só nesse set, né? Tentar uma recuperação, mas pra continuidade do jogo. Sacando o Feizes. É a nossa estilista. Bacris. Bola pra entrada de rede. Polina. Dani Lins. Tiffany. Ponto. Sesi Bauru. Tem jogo em 21-17. Tem jogo, sem dúvida alguma. Ainda mais... A gente tá falando de semifinal de Superliga, né? O time querendo abrir um a zero na série. Todo mundo se superando. Aliás, uma temporada de superação, né, Luiz? Diante de uma pandemia, né? Um ano tão atípico. Vi muitos treinadores elogiando. Aproveitar o erro de saque aí da Fernanda Isis. Muitos treinadores se elogiando, né? Por conta dessa temporada tão difícil. Né? E todo mundo conseguindo, de certa forma, seguir. Temporada não parando, apesar desses números cada vez mais difíceis de a gente acreditar, Luiz. Vacina já. Vacina pra todos. Fala, Léo. Megan Isis voltou. Erro na recepção. É um ponto importante pro Minas. Pri Daroit. Sueli tentou cobrir aqui a Tiffany. Bola ficou entre as duas. Mais um ponto de saque da Priscila Daroit. É o terceiro na partida. Erro da Tiffany. 23, Minas. 17, César e Bauru. Sacando de novo Priscila Daroit. Atacante de ponta de 1,83m. Sacando Pri Daroit. Bom saque. Tiffany acerta na recepção. Polina Raimova. Leia buscou. Macris armando o contra-ataque. Chuta na ponta. Não caiu. Não caiu o ataque da Megan. Macris. Daís. Agora vem no gás. Vem na raiva. Vem na vontade. É set point. Agora um aplauso especial pra essas duas líderes, hein? De um lado, a Leia faz uma defesa com uma das mãos. Na sequência, a Brenda Castilho. A gente tá vendo um show dessas duas, ó. Primeiro a Leia com uma das mãos. Depois a Brenda Castilho. Nosso time aí ilustrando esse show de imagens, dando a nossa equipe. Brilhantando com essas atuações dessas duas líderes. Ponto do sete pro Minas no saque de Pri Daroit. 24, 17. Pri sacando. Forçou em cima da Brenda Castilho. Dani Lins. Sueli. É só botar no chão. Macris. Saída de rede. Bloqueio em cima de Dani Coutinho. A oposta do Minas não consegue entrar no jogo. E é justamente o que a Macris tá tentando fazer. Deixou, tentou deixar na boa, né? Como a gente costuma dizer, ela não pontuou desde os primeiros sete. A Daniely Coutinho. E ela ficou no bloqueio da Tifa. 24, 18. Tamo juntos. Você curtindo as emoções da Super Liga. Sacando Dani Lins. A vantagem do Minas é enorme. Dani Lins. Força e se dá muito bem. Espetacular. Dani Lins. Ponto ex. Lins é o terceiro ponto. Que saque foi esse? Da Dani Lins. Ela tem dois bloqueios. Olhou pro lado, né? Parecia que ela ia sacar na reta, aqui na paralela. E sacou lá na Priscila Daronte. Fez uma bruxaria aí, Dani Lins. Sensacional. Ainda sete points pro Minas. Sacando mais uma vez, Dani Lins. De novo, forçado. Bom saque, Macris. O levantamento. Taísa. E é ponto do Minas. Taísa dá uma sapateada. Comemora bonito. Vinte e cinco, dezenove. Dois sete a um pro Minas. Eu faço um convite pra você. Por um acaso, você já esteve na rede com o Naubert? Vamos agora pro quarto sete de jogo. É um jogaço de vôlei pra você, Dani Lins. Tiffany. Bloqueio. Taísa. Taísa Paredão. Fez nove pontos no set anterior. Já abre os trabalhos com o pontinho de bloqueio. E vai entrar pra essa briga de principal pontuadora desse confronto, hein, Luiz? Dezoito pontos. Tem a Taísa também ao lado de Priscila Daroitte e Polina Raimundo. Sacando Priscila Daroitte mais uma vez. Dani Lins, acelera na ponta. Quem voltou agora foi a Vanessa Yank. Tá em quadra, Vanessa. Bola pra entrada de... Não, não tá, não. Perdão. Tá que foi da Polina. Tem levantamento pra ela. Polina Raimova. Leia na defesa. Macris. Chuta na ponta. Meganese. É ponto do Minas. Luiz. Vai lá, Léo. Não, é porque o Rubinho realmente ele preferiu continuar com a Suélia. Agora esse aqui tá conversando com a Carol Leite. Aqui no banco de reservas. Ponto do Minas. Dois Minas. Zero César e Bauru. Tá aí a Suélia em quadra. Sacando o Priscila Daroitte. Saque pra fora. Ponto de graça pro César e Bauru. Tá no gás aí a Suélia. Saque pra fora de Priscila Daroitte. Ponto de graça pro César e Bauru. Ponto de graça pro César e Bauru. Quem saque é Tiffany. Solta o braço no viagem. Leia. Bota na mão da Macris. Saída de rede. Não define Coutinho. Tem contra-ataque. A bola ficou baixa pra Mara. Ponto Minas. É, a bola baixa e a Mara, mesmo assim, optou por atacar. Talvez uma largadinha fosse o ideal. Você vê que a Coutinho, ó, nesse lance, a bola ficou alta. Ela faz a bola ir pra quadra adversária. Diferentemente da Mara, que acabou atacando pra fora. Vem pro saque, Thaísa. Thaísa jogou no Tijuca, no Minas, no Rio de Janeiro, no Osasco. Jogou na Turquia. Voltou pra jogar no Brasil. No Barueri. E tá de volta ao Minas. Saque de Thaísa. Não passa. Ponto. César e Bauru. Minas superou o Brasília nas quartas de final. Venceu os dois jogos por 3 a 0. César e Bauru passou pelo Sesc Flamengo. Venceu a série por 2 a 1. Sacando Mara. Saque da Mara em cima da Megan. Continua atacando. Mara tem contra-ataque. Dani Lin chuta no meio. A Denise aponta o César e Bauru. E segue a reclamação do Minas aí. Com essa largada, né? Essa possível condução da Denise. Mas volto a frisar. É um critério que adotou desde o início. A Ângela deixou passar primeiro. Mas dá margem a reclamação, não dá, Fabi? Sem dúvida. Mas o importante é que ela tá adotando esse critério. A Denise colocou mais uma no chão. Através desse recurso da largadinha. Mais empurrada, eu diria. Mara saca mais uma vez. Pridaroit, Macris, Coutinho. Não tá botando no chão. A Denise. Lá vem Tiffany pelo meio atrás. Ele é dos três. Pegou Pridaroit. Macris. Megan. Defesa. Briga na rede. Carol Gattaz. Macris. Meganese. Mara. Bola não volta. Ponto do Minas. Apesar de todo o esforço da Mara ali na defesa, né? Incansável nas diagonais. Inclusive recebendo reconhecimento das suas companheiras. Realmente tocou em todas as bolas. Nessa última aí, a Meganese conseguiu colocar aí no chão. A Megan também voltou pro jogo. Aliás, estaticamente, a Macris vai tentando recolocar ou alternar as jogadoras que eventualmente não estejam no seu melhor nos ataques aí, no caso a Megan também. Sacando o Coutinho. Danilins. 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 Polina Raimova. Pridaroit. Macris. Mais um ponto pra Meganese. Meganese jogou na Penn State University. E aí depois rodou Porto Rico, Itália, Polônia, Azerbaijão, China e Brasil. E por Penn State ganhou o vôleibol universitário. Ela fez um sucesso enorme. Ganhou o melhor jogador em duas oportunidades, títulos com a Universidade de Penn State. Danilins. Danilins. Suelli. Pridaroit pegou Macris. Meganese. Linda pequena diagonal. Pontaço do Minas com Megan. Olha, dos seis pontos do Minas nesse início de quarto sete, quatro foram da Meganese. Ela entrou no jogo. Pontaço do Minas. Sá de agonal curta é bonita demais. Sacando. Dani Coutinho. Em cima da Sueli. A Denise. A bota pra cima. Polina Raimova tem que consertar. Tem que se virar. Macris. Arma o contra-ataque. Meganese. Só dá ela. Agora essa imagem longitudinal, como vocês dizem aqui na TV, né? Uma imagem de fundo, né, Luiz? Ali quando a gente consegue observar toda a movimentação. Olha que jogada linda. Faz a Macris facilitando os trabalhos da sua atacante. Deixou a Meganese sozinha no lance. Ele começou assim como? Com ela decidindo bola. Vai dar onde tiver, vai dar um pau. Tiro lá na ponta. O que ela vai fazer? Uma aqui, uma aqui. Aqui tem que ter duas sempre. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. A ponteira tem que abrir aqui. Aqui tem que estar rodada. Duas plantadas aqui. E lá na frente do bloqueio, ok? Tem que fazer. Não importa se rodou ou se não rodou. Vai defender e vai fazer na sequência de pontos. Entendeu? Segura o passe. Coloca na mão e vamos rodar. Vamos embora. Vai. Vamos embora. 7 a 3. Para o Minas. É isso. 3 a 3. Abrir no início do 7. Obviamente, para o Sérgio Bauru. É importantíssimo, nesse momento, voltar para o jogo. Diminuir essa vantagem, Fabinho. É rodar o mais rápido possível. Colocar essa bola no chão. Dar uma respirada. É tentar minimizar esses erros. Porque o Minas ligou aquele modo rolo compressor, né? Quando joga na frente, com muita vantagem, fica difícil recuperar. Dani Coutinho jogou na seleção juvenil dos Estados Unidos. Prata no Mundial Sub-18 em 2013. Tem levantamento. Polina Raimova, Pridaroit, Leia, Megan. Bola para fora. Ponto Sesi Bauru. Está bombando. Está bom demais. E no domingo, teremos outra rodada dupla ao vivo no Sport TV 2. Leo Ramawaki. Vanessa Yanke entrando no lugar da Sueli. Então, agora tem Vanessa em quadra. Polina Raimova. Macris. Megan. Ponto Minas. O set todo dela, hein, Luiz? Que... Quantos pontos até agora, Fabi? Olha, na partida, Meganese. Está com 16 pontos, Luiz. E no set? Seis. Seis pontos dos oito. Seis dos oito. Exatamente. Dani Lins. Tem levantamento. Polina Raimova. Megan pegou no fundo. Leia. Tentou passar na infiltração. Dani. Bola na ponta. A bola ficou colada demais. Complicou para a Vanessa. Não tinha muito o que fazer ali a ponteira da equipe de Bauru. Estava colada. Passada também um pouquinho. O erro de combinação ali da Dani com a Vanessa Yanke ali na entrada de rede. Sacando o Meganese. Erro na recepção. Se perde o time do SESI Bauru. Vanessa Yanke erra na recepção. Seis pontos e a vantagem do Minas no momento, Fabi. E aí a Vanessa é uma das especialistas. Optou por passar de toque. Ela tem muito controle da manchete. O time de Bauru sofrendo com jogadoras que normalmente têm um certo controle das situações ali que estão executando. Lembrando que no último jogo contra o Flamengo, a Vanessa entrou no lugar da Rabadzievo e foi bem. Ela fez sete pontos depois que entrou. Ponto SESI Bauru. Desses sete pontos, Luiz, que a Vanessa Yanke fez, três foram um sete desempate, né? E decisivo. Falei que ela fez três e a Denise a cinco. Foram jogadoras muito importantes naquele quinto sete diante do SESC Flamengo. Vanessa saca na rede. Ponto de graça para o Minas. Minas é o atual campeão da Superliga. Temos também nesse confronto, aliás, domingo tem o segundo jogo, grande duelo de duas levantadoras espetaculares. Macris e Dani Lins. Sacando o Carol Gattaz. Dani. E é ponto de Adeniz e aponta o SESI Bauru. E a Denise é pontuando mais uma vez. Aliás, só ela pontuou nesse sete, Dani Lins vai tentando colocar o seu time, a sua central novamente nos eixos, né, Luiz? Mas tem que arriscar um pouquinho no saque. Nesse sete, com a vantagem que tem o Minas, taticamente já seria um risco que teria que correr pela forma que joga o adversário. Nesse momento, mais do que nunca, o saque passa a ser fundamental para a Bauru. Denise, a campeã olímpica, também tem experiência internacional de jogar no vôlei italiano. Taísa, Adenizia se esforça, Tiffany busca, Lea, Macris com uma das mãos, Taísa, defesa de Dani Lins, Adenizia. Lá vem Polina Raimova, é bloqueio do Minas, duplo, Taísa, Pri Daroite. Pri no bloqueio. Pela vibração, acho que foi a Priscila Daroite. Tem desafio. É porque a rede mexe, né, Luiz? Mas por essa câmera, que não é a ideal, mas por esse ângulo, me parece que é o bloqueio mesmo. É a volta da bola que toca na rede. Vamos conferir na imagem mais específica, mais fechada. Onde toca na rede ou não? Esse é o desafio no momento. Não, não houve. A gente percebe que na descida, bate no bloqueio da Pri Daroite, toca na fita. Estamos no 4x7, o Minas vence por 2x7x1. Doze a seis, seis pontos na frente, o Minas. Aliás, lembrando sempre, Fabio Minas, é um clube tradicionalíssimo no vôlei, desde a década de 40. São 85 anos de história, né, pra esse time, pra essa camisa, né, do Minas, com diversos esportes. Não só no vôlei, né, a gente tá aqui falando um partido de vôlei, mas são diversos esportes. E carregam, né, contribuem pra essa história tão bacana que o Minas tem na ligação esportiva. Ponto de graça pro César e Bauru. Luiz. Fala, Léo. Teve muita reclamação aqui do banco, né, e a Dani Lins aí foi encarregada de tomar o cartão amarelo, pelo menos. Macris com uma das mãos, Taísa. Ponto do Minas. Pridaroit na recepção. Macris com uma das mãos, especialidade da casa. Ponto de Taísa. Sacando Priscila Daroit. Bom saque. Dani Lins tem levantamento. Polina Raimova pega no bloqueio. Ponto de Polina. Luiz, eu continuo insistindo nessa tecla do saque, né, porque a equipe de Bauru tem sacadoras com possibilidade, né, de forçar um pouquinho mais, né, de tentar criar alguma dificuldade pra linha de passe do Minas. E é esse momento, né, porque cinco pontos de diferença, se ficar trocando bola, é vantagem do Minas. Tiffany, saque em cima da Leia. Macris, Taísa. Pra fora. Ponto, César e Bauru. Sorriso ali da Dani Lins. Erra, Taísa. Você está revendo o ataque pra fora da central do Minas. Quase pegou no cabelo da Dani Lins. Saca mais uma vez Tiffany. 13 e 9. Tiffany no saque. Viagem. Passou! Passou! Vem de graça. Vanessa. Dani, o levantamento. Polina Raimova empurrou de novo na posição cinco. Foi treinado. Polina! Ponto. César e Bauru. Faltou capricho ali pra Vanessa pra botar essa bola na mão da Dani Lins. É, mas pelo menos não comprometeu aí o... O contra-ataque. Depois de um excelente saque da Tiffany, a recuperação da Megan e a Polina colocando lá no fundo. Não sei se a Priscila Darotti ficou na dúvida se essa bola estava fora, mas... E pareceu que a bola estava mais dentro. Cai pra três pontos a vantagem do Minas. Jogaço da Superliga pra você no Sport TV. Jogou já dois aí. Um aqui. Óbvio. Tô em cima. Vai lá. Não, não. É só bom. Vai, vai. Vai lá. Vai lá. Já era. Já era. Vamos, não. Eu vou sair da alta antes, pero... É. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Respiramos, cabeça boa, pilha boa, todo mundo junto. Bora. Proceso e Bauru vai vencer agora o quarto e sete e forçar um quinto. Domingo temos os jogos, a segunda rodada. Lembrando que, em caso de necessidade, teremos uma terceira rodada na terça-feira. Tiffany permanece sacando. Tá aí a Brenda Castilho. Sacando o Tiffany mais uma vez. Macris. Bola de segurança. É pancada de Megan. Pontaço dela. E só dá ela, hein, Luiz. Só dá ela. Passe na mão. Não tinha ninguém pra bloquear dessa vez. A Polina ficou... Bola de aquecimento, né? É. A Polina ficou totalmente com a Thaísa, né? Ficou achando que ela receberia essa bola. É uma criche. Esperta. Acionando a principal atacante nessa parcial, que é a Megan. Brenda. Coloca na mão da Dani Lins. Mara não define. Tem contra-ataque com a Dani Coutinho. Polina Raimova. Pega no bloqueio. Ponto Minas. Porta fechada pra Polina Raimova. Foi a Karol Gattaz. Karol Gattaz. Chegou na volta ali nela. Saca de novo, Thaísa. Jogaço de vôlei. Tamo juntos. Domingo tem mais. O levantamento, Tiffany. É na pancada. Ponto Sesi Bauru. Luiz. Léo. Feízes entrando no lugar da Mara. Entra no saque Feízes. É um momento importantíssimo pro Sesi. 15 e 11. Feízes. Macris. Mais um ponto pra Megan. E é interessante demais, Luiz. Essa questão tática ali na entrada de rede. Tem que ver que o passe sai um pouco da rede. Quem passa é a Meganiza, né? E a velocidade é tamanha nessa bola na entrada de rede. Porque a Deniza não consegue chegar. Porque quebra o passe. A disposição do bloqueio é completamente diferente do que um passe na mão. Mas a velocidade que a Macris imprime é a mesma. Dani Coutinho. A Dani defendeu a seleção principal dos Estados Unidos pela primeira vez em 2019, na Copa Pan-Americana. Talvez seja a jogadora que esteja distoando nessa atuação do Minas hoje. Já expliquei por tivos óbvios, né? A lesão que deixou ela ausente em alguns jogos. Erra o saque Polina Raimova. Vai saindo uma sorridente Meganiza. Cassiel enquadra. É isso, Léo. 17-12 Minas se aproximando de uma vitória importante e mantendo uma incrível série invicta. Cassiel no saque. Vanessa no passe. Bola chutada para a Denizia. Cassiel fez a defesa. Olha o contra-ataque. Que pontaço de Pridaroit. Grande ponto do Minas. E todo mundo corre para abraçar a Cassiel, né, Luiz? Porque ela entra para fazer o saque, fazer esse fundo de quadra muito bem executado. Não menos importante, né? Do ponto de vista da forma coletiva como o Minas joga. E contribui com esse bom contra-ataque. Nessa possibilidade de contra-ataque do Minas. Cassiel saca mais uma vez. Dani Nins. Polina Raimova. Parece cansada no momento a Polina, não? Bem marcada, né? Cai o rendimento, né? Muito bem marcada. A equipe de Bauru tem apenas cinco pontos em ataques, né? A gente já chamava atenção no set passado que foram dez, Luiz. Caiu muito realmente a equipe, a forma ofensiva do time bauruense. Mais um bloqueio para a Pridaroit. É flagrante o desânimo no momento no time do SESI Bauru. O Rubinho, inclusive, faz essa pergunta, né? O time vai reagir? Vamos reagir ou não? Porque jogar com o Minas já é difícil em situações normais. Com essa vantagem, né? O time pode arriscar uma jogada ou outra. Fica, eu já falei em algum momento, né? Fica difícil. Luiz. Conta aí, Léo. Dani Lins e Polina saindo, entrando a Carol Leite e a Pamela. 19 e 12. Saca mais uma vez Cassielli para o Minas. Bom saque, ex! Não deu para a Brenda. Erro na recepção, ponto do Minas. Baixou a guarda o SESI Bauru. Luiz, é o nono ponto de saque da equipe Minas tenista na partida, né? O segundo da Cassielli. Domingo. Sport TV 2, transmitindo para você Praia Clube Osasco às 7 horas da noite. E na sequência, SESI Bauru e Minas. 20 a 13. Pâmela e é ponto SESI Bauru. O saque é de Vanessa Young. Cassielli botou na mão da Macris. Pri Daroyt. Leia na cobertura. De novo, Pri Daroyt. Carol faz o levantamento. Bola para a Tiffany. Pega no bloqueio, ponto de Tiffany, ponto SESI Bauru. Errar o toque no bloqueio sim, né? Até fiquei com a impressão de que a arbitragem tinha marcado bola fora, mas não. Houve o desvio nesse contra-ataque da Tiffany. Vinte e quatorze. Bom saque arrasante. Macris. Pri Daroyt. Cai com o bloqueio duplo. A Denise e Pâmela no duplo. O vigésimo segundo ponto da Priscila Daroyt, hein? Principal pontadora do jogo. E nesse aí, tava difícil, porque o levantamento era de manchete. A Denise chegando no duplo com a Pâmela. Ficou uma distância entre o bloqueio da Denise e a rede. Foi por ali que a Priscila Daroyt se deu bem. Vinte e um, quatorze. Léo Ramauac. Pri Eldes e Camila Mesquida na quadra. Saíram a Carol Gattaz e a Macris. Sacando Pri Eldes. Vinte e um, quatorze. Passou. Pega na fita e passa. O levantamento. Tiffany usando o bloqueio. Roda o César e Bauru no ponto da Tiffany. Você vê que a bola colada, né? Tiffany usando o recurso. Explorando o bloqueio com uma largadinha. Menos força. Mais lucidez. Recepção já foi complicada ali. Da Brenda Castilho. A bola colada. Ela explora o bloqueio da Camila Mesquida. Léo, em relação a Rabadzieva. Alguma possibilidade dela jogar no domingo? Bom, conversando com o pessoal da comissão técnica aqui, eles mantêm um certo otimismo, mas é uma lesão um pouco mais grave, né? Basicamente, ela tá aqui pra dar apoio ao pessoal e segue fazendo o tratamento. Há esperança. Mas é difícil. Lembrando que é uma lesão no menisco e é uma lesão cirúrgica. De qualquer maneira, ela vai ter que passar por uma cirurgia no joelho. É uma cirurgia que demanda muito tempo, né? Em um mês, mais ou menos, ela volta. Mas não há tempo hábil pra terminar a competição. Por isso, o Léo traz pra gente aí uma certa esperança, mas a gente sabe que é bastante difícil que ela tenha condições de jogo. Sacando uma Cris. Domingo tem mais. Vamos caminhando pro fim do jogo. Pâmela bloqueada. Ponto. O Minas vem por uma vitória. Mais uma por 3x1 em cima do Sesi Bauru, Fabi. É, Bauru bastante abatido, né? Rubim vai tentando mexer e o Minas jogando na frente. Foram duas parciais muito boas, né? Terceiro e quarto sets do Minas foram bastante contundentes. Terceiro vencido por 25-19. Bola chutada na ponta pra Tiffany. Só a Tiffany tá virando no momento. 23 a 16. Faça o convite. Domingo, ao vivo no Sport TV 2. Sete horas da noite, Praia Clube, Osasco. E na sequência, Sesi Bauru e Minas. Luiz. Voltando a titulares, desfeita em versão do 5-1. Exatamente. Colina e Dani Lins. Danilo e Saki saíram. A Carol Leite e a Pamela. Quem saque é Dani Lins. Na rede. Ponto do jogo, erra a Dani Lins. Match point. Ponto do jogo pro Minas. O Minas vai se aproximando de mais uma vitória. Um time que perdeu apenas um jogo em toda edição da Superliga. E o saque é da Pridaroit. Será que vem por tudo ou nada? Será que vai tentar um ex? Pridaroit. Bom saque. Em cima da Vanessa. Dani Lins. Chuta no meio. E o ataque pra fora da Feizes. Bola pra fora. Vitória do Minas. Acho que vai ter desafio. Vai ter desafio. Pra aumentar um pouquinho o suspense. Tem desafio do César e Bauru. Pegou no bloqueio ou não? Desafio em andamento. No ataque da Feizes. Acho que vai ser bola dentro ou fora. Não, bola dentro ou fora? Foi dentro. Foi dentro. Bilo escolinha. Tocou na linha dentro. É ponto do César e Bauru. Não acabou ainda não. Bom desafio do César. De novo o match point pro Minas. É só botar a bola na quadra. Será que a Tiffany vem pro risco? Sacando o Tiffany. Em cima da Pri. Macris. Megan. Ponto. Termina o jogo. Agora sim. Vitória do Minas. 25-17 no 4-7. 25-22. 24-26. 25-19. 25-17. O Minas. Vence o primeiro jogo. Fabi. É Luiz. 22ª vitória do Minas. De forma consecutiva. É um time acerbatido. Digamos assim. Por conta dessa boa campanha. regular. Fez um sete. Um primeiro set equilibrado. A partir do segundo. A gente tá vendo as parciais aí. A partir do segundo. Bauru conseguiu uma boa reação. E na sequência. o Minas. O Minas manteve aí a Priscila Daroitte. baixa pontuação da Coutinho. Que deveria ser uma dessas jogadoras. Por conta de ser oposta. E tudo mais. Apenas três pontos ao posto do Minas. Agora em relação ao Viva Vôlei. Priscila Daroitte foi consistente nos 4-7. Contribuiu muito também em outros fundamentos. Ela tem um papel importante na recepção. No volume de jogo. E pro lado de Bauru. A gente viu a Polina e a Tiffany. Sendo bastante sobrecarregadas. O time sofreu um pouquinho na recepção. Foram nove aces do time adversário. Talvez pontos em ataques. Dois setes muito ruins da equipe bauruense. Mas tem jogo. Tem sequência ainda. É uma série que tem tudo pra ser longa. Mas fomos aguardar aí a sequência do campeonato. Eu estive com o Léo Ramalac. Com a Crack e Fabi. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. A Sport TV. Somos todos campeões. Obrigado pela companhia.